Ó, a gente já viu a saga dos jogos, né? Que, na verdade, eu fiz invertido. Eu vi a saga dos jogos primeiro, pra depois ver a saga dos filmes, né? Então, agora a gente vai ver a saga dos filmes, tá, gente? Então, bora lá. São três partes de 30 minutos, 32 minutos e 32 minutos. Socorro! Viva Zapata! Esse eu vou tentar não pausar tanto, né, quanto dos jogos, que dos jogos eu não me aguento, né? Porque eu sou Maria Lorinha. Mas esse eu vou tentar não pausar muito, então a gente vai assistir diretão, tá? Lembrando que estamos devidamente autorizados. É um, é dois, é três e é já! Olá, pessoas! Eu sou o Léo. E eu sou o Miguel. E esse é o canal PeeWee. Hoje é dia de zumbi aqui no PeeWee. E depois de milhares de pedidos, a gente resolveu trazer a saga Resident Evil. Ah, os filmes são essência, né, gente? Porque tem... Se você não sabe o que é uma saga, a gente se explica, velho. Aqui no PeeWee a gente traz os filmes, depois traz as referências da cultura pop, os jogos, livros, tudo bem. A gente conta tudo sobre essa saga e conta a história dos filmes pra você entender as coisas. E também damos a nossa opinião fecal pra você saber o que a gente tá pensando sobre essa história. Fecal? Como assim? Mas a melhor maneira de entender como funciona uma saga do PeeWee é assistindo. Então apaga as luzes aí do seu quarto, chama um amiguinho pra não lembrar do Nemesis e ficar com medo. Apaga as luzes, mas aí vocês não vão enxergar. E bora começar a saga Resident Evil aqui no PeeWee. Resident Evil. Então, ó, já deixa um like aí nesse vídeo pra ter continuação. Se chegar em 100 mil, a gente faz uma continuação. 100 mil likes? Não precisa de tanto também, né? Caraca, chegou em 168 mil. Gente, eu não sei nem o que é 168 mil likes. O Léo toda hora coloca o título nas coisas, dizendo que elas são as melhores coisas do mundo ou as piores. Mas uma coisa que de fato é a melhor é a loja Toys for Fun, que é a melhor loja de colecionáveis do Brasil. É, gente, vamos fazer o merchan pros amigos aí, então. Ô, Toys for Fun, se tiver um troco aí, me contrata pra fazer um public post que eu tô precisada, cara. Eu tô gastando uma grana toda hora. Nossa, o meu cartão. Eu não sei como é que eles conseguem. Eu estourei meu limite, o dobro do meu limite. Eu não sei nem como o cartão tá passando ainda, sabe? Só em 2020 a Toys for Fun já trouxe novidades da Marvel, DC, Senhor dos Anéis. Se tiver um troco aí, assim... Harry Potter também, cara. Sabe, um troco de pinga. E claro, que a galera sempre pede os funquinhos, né? Me chama, hein? Tão lá também. Uhul! Uhul! E olha só, agora a Toys for Fun também tem os mini post que são essas funinhas pequenas. O Tassio perguntou se eu conheço eles dois pessoalmente. Tipo o Funk, entendeu? Só que eles são mais estilizados, né? Eu não conheço eles pessoalmente ainda. Cara, eu vou dizer que eu até prefiro com esses, hein? Mas eu gosto muito deles, gente. Eu já considero pacas. Lembrando que em compras acima de 300 reais você tem frete grátis por Brasil inteiro. Eu tava na live agora há pouco do Léo. Na Toys for Fun você ainda pode parcelar suas compras em até 12 vezes sem juros. E usando o cupom de desconto T4FPUI você ganha 10% na loja inteira. Eu não preciso nem de um cupom, gente. Ô Toys for Fun, eu não preciso nem de um cupom. Eu faço a propaganda, entendeu? Não precisa nem me mandar os bonequinhos, entendeu? Cara, vem descobrir por que a Toys for Fun é de fato a melhor loja de colecionáveis do Brasil. Definida por quem? Por Migo. E Migo. E Migo. Esse Migo vai se rolar um cubo e... Vamos lá. Vamos lá. Quem nunca fez isso, né? O sucesso do game fez com que Resident Evil extrapolasse o universo dos jogos. Então isso aí se tornou uma referência na cultura pop. Todo mundo falava de Resident Evil. Trouxe os zumbis de volta à vida. É. Trouxe os zumbis deixando de ser galhoca, porque o zumbi ele tava com a moral muito baixa. Um filme que lá em 1997 adquiriu os direitos pra fazer um filme de Resident Evil. E você pensa assim, uma produtora alemã, como assim? Cara, naquela época os jogos não tinham o mesmo nível que eles tinham hoje em dia. Então assim, os caras meio que compravam essas coisas com dinheiro de pinga, tá ligado? Se fosse hoje em dia, não ia ser tão fácil assim. E vale lembrar que a retrospectiva dos filmes de games até então... E a gente acha que a Constantine ela é a agiota da capa. A ideia era adaptar o game. Sabe que a Capcom tava um pouco preocupada porque ela achava que o filme poderia interferir nas vendas dos jogos. E a Constantine Filme tava com medo de lançar o filme porque, cara, filme violento, de zumbi, vai que a assessora pega lá em cima e eles não conseguem fazer dinheiro depois. Pois é, foi por isso que eles contrataram vários roteiristas. O primeiro deles foi o Alan McIlroy, de Spawn e Pânico na Floresta. Depois a gente teve o Jamie Blanks, de Lenda Urbana. E sabe quem é que fez o roteiro pra Resident Evil? George Romero, o pai dos filmes. George Romero fez um roteiro. Exatamente, só que todos esses roteiros foram jogados na lata do lixo. Os caras, quanto mais roteiros eles faziam, mais eles percebiam que eles não queriam adaptar os games. Eu não quero! E foi então que surgiu um cidadão chamado Paul W.S. Anderson, que era conhecido até então como o diretor de Mortal Kombat, que era o único filme inspirado num game que tinha a gente de grana. E aí esse cara que era fã de Resident Evil chegou... E também é um Michael Bay de segundo escalão. Eu amo o gordo filme de Mortal Kombat, o primeiro, né? Michael Bay e B. Michael Bay? É o Michael Bay! Só o primeiro. O resto... Ele chegou com um roteiro de um filme de zumbi que havia sido inspirado em Resident Evil, porque ele era fã do game. É legal que o primeiro filme, ele podia facilmente se encaixar no canon dos jogos, cara. E botar o nome Resident Evil, tá feito. Por isso que o roteiro é daquele jeito? A trilha do Merlin Manson, cara. O roteiro e direção do Paul W.S. Anderson, Resident Evil, é o Hóspede Maldito, lançado em 2002. E o filme começa com a nossa protagonista, É do Merlin Manson. Interpretada pela Mila Jovovich. Personagem essa que não tem nos games. Ela acorda nua, numa mansão, ela não sabe muito bem o que aconteceu, e vários mistérios começam a acontecer. Tudo piora porque a Alice está sem memória, então ela não faz ideia de onde está ou quem ela é. Onde é que eu tô? Aí ela começa a investigar essa mansão, que se vestiu, é importante salientar que ela não tá mais nua, e tá com o vestidinho vermelho irado. Que demais! Exatamente, uma brusinha linda, e ela é encontrada pelo policial Matthew Edson, que começa a chegar perto dela e fala assim, Eu gosto do primeiro filme, cara. Gosto bastante. Só que antes que ele possa dar qualquer explicação, uma equipe das Forças Especiais da Umbrella captura os dois. É, o Michael falou do Slipknot, então quem montou a trilha ali, tipo, nove em cada dez casas dos Estados Unidos, foi o Merlin. Todo mundo possui produtos da Umbrella. E ele fez a trilha score, né? Um gel de cabelo. Que é tipo essa musiquinha. Até slimes, caras fazem. Só que eles se metem em umas tretas muito loucas, tipo, mutação genética, controle das pessoas. Eles são uns caras muito loucos. É claro, eu gosto disso na Umbrella. Muitação genética. Se eles tivessem uma empresa, seria Umbrella. Você viu que tem vários Luminatis ali, né? Vários Luminatis na Umbrella. Mas com essas tretas ilegais na Colmeia, que é um laboratório secreto deles que fica embaixo da cidade de Raccoon City. E o acesso da entrada de emergência dessa Colmeia é justamente naquela mansão onde todo mundo... Eu não lembro agora qual. Todos estão ali porque um funcionário fez um merdel, velho. Ele roubou um tal de ter vírus, que é um vírus poderosíssimo que consegue reanimar as células mortas. Então, sei lá, se uma pessoa morre e ela tá com aquele vírus, ela volta à vida como um zumbi. E ele não pegou só esse vírus. Só de sacanagem, ele olhou pra trás e falou assim, ó, eu vou zoar essa empresa aqui. Jogou o bagulho, quebrou, infectou geral e deu o sistema de segurança no lugar. E esse vírus... E jogou um gás neural nas pessoas que estavam na mansão para não se esquecer do que aconteceu. É, o grande problema é que todo mundo que tava lá embaixo e foi morto pelo sistema de segurança, já estava infectado pelo T-Virus. Lembrando que esse vírus, ele passa pelo ar, né? O T-Virus desse jogo, T-Virus. E tá todo mundo presinho lá. Tudo andando um de um lado pro outro, assim. Ele passa pelo ar. A minha explicação é que ele foi tão condensado pelo ar-condicionado que ele virou meio que... Quase um contato indireto mesmo. As pessoas começaram a ter contato com as partículas, sei lá, entrou na corrente sanguínea, de alguma forma. O cara é um gênio. Essa merda, na colmeia, a Umbrella manda um esquadrão de forças especiais que encontram lá a hélice, o Matt e levam eles pro subsolo pra investigar o que rolou lá embaixo. E aí, nesse caminho, eles encontram um cara chamado Spencer, que também tá com problema de memória, mas que quando a hélice olha pra ele... Cara, ela começa a se lembrar deles dois casando... É na rede, no bem bom, assistindo uns vídeos do PeeWee e tal... Mas era na fachada. É tudo fachada, cara. Porque, na verdade, esses dois, eles eram seguranças da Umbrella... Eles eram tipo o Hank. E eles tinham esse casamento aí, só pra parecer que, tipo assim, eles são gente normal. Ou o é fodão. Chegando na colmeia, essa garota é recepcionada por uma tal de rainha vermelha. O sistema de segurança da colmeia. Gosto também da rainha vermelha. Ela é da Umbrella. Na verdade, ela só tá tentando proteger o lugar, entendeu? Ela não quer que as coisas vazem dali. E daí, cara, a galera vai até um corredorzinho. E aqui tem, talvez, a cena mais memorável do filme. Que depois passou pros jogos, hein? E a galera tem que começar a pular. Probrella Chronicles. Rolar. Dá a patinha. Tá tentando fugir daquilo ali. São os lasers super cortantes, né? Sabres de luz. Só faltou o efeito sonoro. Nossa, a cena é muito foda. Vários soldados morrem nessas Olimpíadas do Faustão Capirotescas. Boa definição. Gostou? E aí, a galera que resta consegue desativar a rainha vermelha. Eles chegam lá, desativam o sistema. É, nesse sentido, parece a contaminação como C-Virus. É verdade, Tassi. Lembra bem. Eu disse que a rainha vermelha não quer que isso aconteça. Por quê? Porque ela quer proteger o lugar. No momento que eles ativam ela, o que acontece? Eles liberam as portas e todos os zumbis ficam livres, leves e soltos. E aí, rolam as cenas que mais lembram os games. Porque os caras vão lá, eles dão tiro no zumbi. Eles dão tiro no cachorro zumbi. É bem da hora, cara. E eles dão voadoras nos cachorros zumbis. Mas, assim, é uma cena, sabe? Tá ok. Depois virou padrão, né? Atirar depois virou... Tinha nos games até então. Virou a exceção. Voadora no cachorro zumbi? É, já começou aqui a bagunça. Até 2002, cara, os jogos eram bem mais reais, entre aspas, do que virou aquilo ali. Claro, tinha zumbi e tudo mais, mas, assim, a movimentação era mais travada. Era um bagulho de sobrevivência mesmo. Tanto é que o jogo era um survival horror. Outras vezes do pé da letra, um terror de sobrevivência. Então tinha pouca bala no lugar. Tipo, o zumbi tinha que dar vários tiros pra matar. É uma pessoa que tinha habilidade de um ser humano normal. Só que aqui no filme, velho, não tem isso. Tem a hélice dando chutão nos cachorros. E daí ela vira pirueta. E toca a voz de poleira. Virou um filme de ação, entendeu? É, ele deixou de lado essa pegada de terror. Pra trazer uma outra parada, né? Que é completamente, é muito mais agitado. O ritmo dele é mais frenético. A trilha sonora... Merlin Mason. Tem o Merlin Mason, tem o outro cara lá. Esqueci o nome do outro cara. Mas, enfim, é uma trilha sonora que tem várias músicas de rock industrial. Tem Slipknot no meio da parada. Então é estranho. Marco... Porque a estética da cena... Que é um cara também que fez a trilha. Envelheceu mal também, né? Parabéns! Porque toda aquela estética nos 2000, com câmera lenta, música acelerada, não é uma parada legal. A gente pode limpar a mesa antes de continuar o vídeo? Pode. Parabéns! Os poucos soldados vão morrendo, cara. A Michelle Rodrigues, aquela que sempre interpreta ela mesmo, ela é atacada e é mordida. A gente fala, meu Deus, ela vai virar um zumbi. Mas as pessoas não sabem que funciona assim ainda. É, ela não pode virar zumbi também. Porque se ela virar zumbi, ela vai continuar sendo igual, né? Ela não consegue interpretar um zumbi. Ela faz... Ela não... Eu não sei. Ela tem um esquema no queixo que eu acho que ela tem um barbante aqui que prende o queixo dela pra baixo. E ela interpreta sempre assim, ó. Olha só. Tô com a história. E ela é muito mal, né, cara? Ela é muito mal. Ela puxa aqui, ó. E também tem um soldado esperançoso. Que é o cara que acredita que vai dar tudo certo. O que acontece? Ele se ferra. E aos poucos a gente vai descobrindo mais sobre o que tá acontecendo. É, a gente descobre, por exemplo, que a Alice e o Matt, na verdade, eles estavam de complô pra pegar o T-Virus lá dentro da coméia e exportar a Umbrellas. Que não vai jogar merda no ventilador, entendeu? Eu vou expor ela na internet. Porque ele sabia o que era treta. Exatamente. Só que aí no meio dessa treta toda, o Spencer ficou sabendo disso. Pensou assim, putz, o T-Virus vale muita grana. E aí ele foi lá roubar a parada pra vender no ALX. Thank you. O carinho, thank you. Então aí todo mundo ferrado. E o Spencer chega pra Alice naquele papinho meio Darth Vader, sabe? Tipo, vem comigo. Vamos junto. A gente consegue. E ela é Alice porque é inspirada na Alice no Países Maravilhas. Ela quer acabar com o mal que a Umbrellas é. E ela não aceita ser levada pro lado negro da força. E daí o cara fica com escola. Tanto que tem um coelho branco lá no laboratório. Ele sai vazado. E quando ele tá vazando, ele encontra, velho, um leaker. E essa é uma criatura que foi tirada dos jovens. Cara, é sanguinário. É meio bosta, né? Mas pelo menos tá parecido. É, mas tá claro. 2002, porra. Não tem muito como ser muito melhor que isso. Mas então funciona a parada ali. O cara é atacado. E aí começa uma treta. Porque o pessoal consegue se soltar lá de onde o Spencer tinha preendido eles. É sanguinário. E eles precisam pegar um trem pra subir até a mansão. Lembrando que a Michelle Rodrigues tinha... Era 16 anos, tá? A Michelle Rodrigues, no meio desse trem, se torna um zumbi. E aí, já sabe. Ela faz esse... Não, não. Ela ataca assim. Eu lembro que eu achei que eu não ia entrar. Eu tinha feito 16 há pouco tempo. E aí, quando eles acham que vão conseguir sair de lá de boa, entra uma nova equipe na Andréla e pega o Matt. E notando que ele tá com uma infecção que tá se desenvolvendo de uma maneira estranha, eles integram ele a um tal de projeto Nemesis. Já a Alice vai parar em um outro projeto que a gente vai entender mais pra frente. Não, gente. O Nemesis não é o Matt Edson, tá? Mas o fato é que ela acorda, depois de algum tempo, em um hospital na cidade de Raccoon City. E quando ela pega e sai da cama dela no hospital e vai até a rua, cara, a cidade tá desolada. E essa cena é muito massa, porque ela pega aí uma 12 que tá aí no carro da polícia, ela engatilha, a câmera vem meio isométrica, lembrando um pouco os jogos, começa a trilha sonora e termina massa, cara. Essa cena é muito legal, cara. E ela parece muito um game, tá ligado? É. Não, é da hora, é da hora, é da hora, é da hora. Badass! Aí, a galera reclamou que não tinha os personagens. Só que na queixa, a parada foi meio mista. Os elogios são por parte da trama inicial desse negócio da mansão e da empresa e do vírus e tudo mais. Só que o pessoal fala assim, ele começa muito bem, mas daí da metade pra frente ele vira um filme de zumbi, de chute, corradaria, rock e loucuragem. É, a partir do momento que eles desativam o sistema de segurança lá, a bagunça tá feita. Aí é tiroteio, a parada do terror, o mistério da mansão, tudo isso meio que se perde e fica em segundo plano, privilegiando a ação. Só que a treta mesmo com esse filme, o motivo pelo qual ela é tão polêmica... É que ela não lembra que ela é uma... É que ela conseguiu dividir completamente a base do Resident Evil. Tem gente que curte, porque ele consegue expandir o universo dos games, ele tá ali dentro do universo de Resident Evil, traz um personagem novo e tudo mais. E tem gente que odeia, porque acha que a história dos games é muito melhor e os personagens dos games são mais carismáticos. Aí a gente vai falar nos próximos vídeos como é que é a história dos jogos. E o que eu tenho que dizer antes de explicar tudo é que ela é bem melhor. Ela é mais simples, tem uns personagens meio caricatos, tipo o West, lá no primeiro jogo. Só que a história, essa parada da mansão que eles estão investigando, os mistérios, é muito mais envolvente. Não é essa loucuragem que foi feita no filme. Eu acho que o Paul Thomas Anderson, ou Paul W.S. Anderson, errei o nome do diretor? É, é o Paul W.S. É o Paul Anderson ruim. Ele tem um estilo muito pessoal dele, de fazer essas cenas muito rock e tal, meio clipe, parece videoclipe. E daí não combina com o estilo do jogo. Cara, eu acho que o problema dele é outro problema dele, tá na escrita, tá no roteiro, mas a gente vai poder entender melhor isso nos próximos filmes, porque Resident Evil é assim, ela começa aqui e ela escalona o nível de loucura de uma maneira que, cara, vocês vão ver, sério. Sabe qual é a censura do Apocalipse? Dez anos de idade. E diz que a Capcom que mandou baixar essa censura, diminuir a violência. E, cara, depois do sucesso, eles falaram que tem que continuar. Só que a Capcom e a Constantini falaram assim, mano, vamos tentar aproximar esse filme mais dos jogos, que, pô, a história do jogo é boa, vamos tentar fazer um negócio bom também. Agora que a gente tá mais confiante, que a gente viu que deu dinheiro, que pode dar certo, vamos tentar trazer essa parada pra cá. E, curiosamente, o primeiro filme deu mais dinheiro que o Apocalipse, né? Lançado em 2004, Resident Evil Apocalipse foi escrito pelo Paul W.S. Anderson, mas ele estava ocupado com um grande projeto, Alien vs Predador. E, por isso, a direção desse filme ficou sob responsabilidade do Alexander Witt, que é um famoso diretor de segunda unidade. Aquele cara que grava cenas que não são tão importantes pro filme, tem uma trilha legal. Ele já gravou cenas, por exemplo, com Vingadores, Guerra Infinita, Piratas do Caribe. Cara, o mais importante de todos, Velozes e Final dos Cinco. Tá de sacanagem que ele fez isso. Pô, não sério, esse cara é foda. É um mito, é um mito! E você lembra que o primeiro filme termina com a cidade devastada, mas como é que isso aconteceu? E aqui eles explicam. Sim, Lucas, a live eu vi. É, o Dex falou que os produtores sempre ficam pressionando baixar a classificação e o diretor não pode fazer nada. É, naquela época, o prefeito da cidade era o Trump. Ah, entendi. E daí ele deu essa ideia de fazer um muro. Faz sentido agora. Ah, agora eu entendi! Mas, na verdade, o objetivo dos caras era largar uma grande bomba ali, matar todo mundo e apagar todas as evidências que pudessem incriminar a Umbrella. Assim como todo bom filme de zumbis dos anos 80. Em meio a esse caos todo, a gente vê cenas incríveis de gente matando zumbi, zumbi matando gente. Até lembra bastante daquele videozinho que tinha no Rio de Janeiro. Ah, nessa cena que aparece o ex-quitarrista do Evan Essas, o Ben Moody. Só que aqui tem aquele filtro do Paul Anderson. Que até o Michael consultou aí. Vocês sabiam disso? Ele faz um zumbi. O personagem estava no terceiro jogo. É, porque aqui ele é um agente da Umbrella que foi deixado em Raccoon City. Então, ele tinha que ir lá fazer uma coisa, deu merda e deixaram ele lá. E ele tem 4 minutos de fama, né? Aproximadamente, esse é o tempo que ele tem de tela. Tudo isso? Ao contrário da Jill Valentine, que é uma outra personagem muito querida dos jogos. Apareceu no primeiro jogo, no terceiro. Eu gosto muito que a cena da Hillary limitou os movimentos da Jill. Ela é um agente da Star, trabalha na polícia e tá voltando lá na cidade pra resgatar o pessoal. E aqui no filme Star significa Serviço de Táticas Especiais de Resgate. Uou! E a Jill Valentine se junta a uma galera genérica pra tentar sobreviver. E eles vão parar lá numa igreja. E a Jill que ficou genérica no filme. E a Jill que já aparece um leaker. E daí fala, meu Deus do céu. E não é só um leaker, são vários leakers, né? Então a pessoa tá apavoradíssima. Só que, cara, quem que aparece lá pra salvar todo mundo? A Alice. Ela aparece quebrando a janela com uma moto. E agora a gente descobre que ela tem poderes. E não é piada, gente. Foi aí que começou a cagar. Porque depois das experiências da Umbrella, ela começou, velho, a ter poderes telecinéticos. E ela também consegue fazer com que uma moto voa aí. Uma coisa incrível. Cara, ela entra na igreja voando de moto. Ela é o que o Asker se tornou. Ela se adaptou ao vírus. Pra mim pior é que ela sai da moto dando um mortalzinho. Agora precisa mudar esse show-off. Era pra ser legal, mas é muito cafona. Jesus, me dá vontade de chorar. Ela podia ter um poder assim de regeneração, sabe? Ela fica um pouco irritada nessa cena. Porque a Jill Valentine parece uma inútil. Reflexos melhores. Ela não faz nada. E depois ela não precisa morrer. Aparece a Alice, a personagem de merda inventada no filme pra salvar o dia, entendeu? E ela salva o dia porque ela mata todo mundo. Ela mata o líquido. Ela dá tiro. Aqui ela tá completamente transformada. Ela tá muito mais velha do que ela estava no primeiro filme. A Jill desse jogo... Ela tem poderes, velho. Ela não é... Ela não é muito carismática. Cara, eles vão parar no cemitério. Eles começam uma briga com os zumbis que estão saindo do chão. A Jill desse filme não é muito carismática. E cara, a coreografia dessa cena... Eu perco as palavras. Bota a cena do Coice. É o que eu disse. Ela podia ter um reflexo melhor, mas usando arma. Aí, o Carlos. Desviado, zumbis. Ah, nessa hora eu... O Carlos, ele tava junto com o pessoal ali. Que nem a gente faz no jogo. E esse povo todo é encontrado pelo Nemesis. Você lembra que o Matt sofreu várias experiências e tal? E a pessoa pegou ele. Ela podia ter uma regeneração. Então, cara, o projeto deu certo com ele, entre aspas. Lembrando, gente, que o Nemesis dos jogos não é... Não é o Matheus Adilson, não é o Matt Edson, não é o... É, ele é um dos vilões mais icônicos dos games. Eles trouxeram ele aqui pro filme. Pessoal aleatório. O grande atrativo desse filme era ter o Nemesis na parada. E ele aparece com metralhadora giratória. Aparece matando um monte de personagem genérico. E indo atrás desse grupo de pessoas. Mas a gente já vai ver que o Nemesis aqui, ele tá um pouco diferente, assim. O Rabut falou que é o Bingo. Mas... Agora parece que piorou. Fugindo do Nemesis e buscando salvação, essa galera recebe o contato de um tal de Dr. Ashford. E a gente descobre, velho, que esse cara é o cara que criou o Dr. Bard. E ele fez isso porque ele queria salvar a filhinha dele de uma doença que ela tinha. Então ele fez o negócio... Olha lá, olha o reticol depois lá no capítulo final. Agora eu vou usar isso pra outros propósitos, entendeu? Olha a maldade. E aí, ele que tá procurando... Falaram que foi ele que criou. Aí lá no último filme fala que foi o James Marques. Ele, cara, nossa, eu gosto da conveniência do roteiro. Ele consegue achar a galera via câmera de segurança numa cidade de um milhão de pessoas. Ele consegue achar a hélice, ele consegue achar o Carlos, ele consegue achar todo mundo. Ele entra em contato com todas as pessoas pelo orelhão. E daí ele fala pra galera assim, ó pessoal, se vocês salvarem a minha filha, eu tiro vocês de Raccoon City. E aí a galera fala o quê? Ó claro, vamos pra show. É claro, é claro. Esse cara que interpreta o Ashford, depois foi fazer Chernobyl e um monte de outros filmes bons. E aqui ele tava fazendo essa merda. Olha, ele evoluiu como cientista, né? E o pessoal corre atrás da filha do Dr. Ashford. Cara, é muita teta porque a Alice tá se filmando pra fazer um vlog pra depois poder incriminar a Umbrella. Ela quer registrar tudo, é uma youtuber. É a Terry Morales, ela é tipo a... É uma das cenas incríveis no colégio, com os zumbizinhos, cachorros zumbis. Eles conseguem desgatar a filha do Dr. Ashford. Eles vazam com ela lá pro ponto de fuga. Obrigada pelos gift subs, Guilherme. Tamo junto. A Maria da Umbrella que quer colocar frente a frente a Alice e o Nemesis. Porque eles dois são frutos do mesmo experimento genético. Só que cada um se desenvolveu de uma maneira. Eles têm os mesmos poderes. Só que um é feio e a outra é muito bonita, Camila Jovovich. E quem ganha essa batalha, vamos ver. E vai ter o mano a mano na porrada. Ah, acho que... Sei lá, vê ela fumando um cigarro. Tipo de fanfic que eu escreveria com 12 anos de idade. Esse filme aqui tem cenas que dá vontade de enfiar uma caneta Bic no olho. Porque elas são terríveis. A cena da moto quebrando a janela é tenebrosa. Mas elas vão piorando porque tem um cemitério que é muito ruim. E depois na escola é muito palha. E cara, tem uma cena que, meu Jesus amado, a hora que a Alice vai invadir o ponto lá do helicóptero, onde elas vão fugir. Lembra disso? Sim. E daí ela começa a dar um chute nos caras usando capacete de moto. Me diz por que um agente especial usa capacete de moto. Não, mas o que mais me incomoda é que o Carlos dá um chute no cara que tá usando capacete de moto. Tem a cena da escola lá que tem as crianças zumbi. É da hora. Eu não sei o que ele tem no pé dele. As crianças zumbi. E depois, cara, tem um momento que os agentes de capacete de moto apontam a arma pra Alice e falam, parada aí. E daí ela, parei. Aí ela vai imitar a cena do Code Verônica. E quando ela joga a arma no chão, ela deixa a arma cair. É, isso tem criança zumbi, mano. Os jogos não tem. Na minha cabeça demora muito pra fazer isso. Mas ela faz bem rápido. E aí, você nem mata. É o quê? É que ela tem superpoderes. E essa é uma característica desgraçada de todos os roteiros do Full W.S. Anderson a partir de agora. Que tudo que não faz sentido é justificado da seguinte maneira. Tem superpoderes. Sempre assim, cara. E clones. Isso me deixa puto, velho. Eu tô brabo, mano. E essa luta do Nemesis contra a Alice, ela me incomoda muito também. Porque ele não estabelece tão bem esses superpoderes no roteiro. E depois vai ter clones. E aqui é muito difícil, mas é muito difícil de comprar. Porque aquela criatura gigante tem exatamente o mesmo poder que a Alice. E aí, eles dois começam a lutar. E eu não consigo levar a sério. Aquela criatura que tem um trolhão de um braço desse tamanho assim. Ele dá um soco na Alice e ela faz assim. E daí ela defende. E não tem a gente no caminho. É o tipo de fanfic que eu escreveria com 11, 12 anos de idade. Porque esse grande monstrão, que visualmente é amedrontador, ele chora. É, ele não chora literalmente lágrima saindo do olho. Mas ele se emociona, é visível a emoção da cara dele. Ele reconhece ela. Porque eles conseguem se lembrar. Ah, eu acho isso legal. Ou disseram que na novelização que fizeram, o cara melhorou muito o roteiro, sabia? E tem uma hora que ele chega assim, num negócio de ferro assim. E ela tem que finalizar ele. O cara até fala, finish him. Finish him. É uma referência ao filme Mortal Kombat, dirigido pelo mestre Paul W.S. Anderson. E daí ela começa a dar uns pulinhos, dar um chute. Um pulinho, chute, parece um cancão, sabe? Um cancão. Ela vai dando um chute até que ele cai no negócio. Toda a cena desse filme é tenebrosa. E quando eu lembro que eu jogava Resident Evil 3 lá no Play 1 e amava o personagem, eu tinha medo dele. Mas da Milo, eles tinham. A Milo é um mito, ela é alta pra cacete. No pichão que chora e apanha da Hélice. Não tem como ser bom. E o ator que pegaram, ele tinha, sei lá, dois metros de altura. E esse personagem já acabou aqui, né? Porque aí eles dois se unem, começam a matar toda a galera da Umbrella. E o Nemesis decide que ele vai ficar ali e vai se sacrificar pra que a Hélice, o Dr. Ashford, a filha dela, e todos eles possam sobrevoar ali, vazar da cidade, entendeu? Ei, Adil, como é que tá, Adil? Não, é da hora. Diz que na novelização tá da hora o... E o Carlos? Esse roteiro, né, do Matt Edson. E eles não fazem nada assim? Eles estão junto com o pessoal. Ah, junto. Juntos, junto. Eles estão junto com o pessoal. Os heróis escapam. Ele é a bomba, é tocada na cidade. E só que, velho, essa onda de choque da explosão derruba o helicóptero da galera e a Hélice cai. E ela é capturada pela Umbrella. E ela acorda num lugar lá onde eles estão testando ela, fazendo experiências. Olha o Jorah Mormon cheio do Game of Thrones. E daí quando ela sai daquele lugar, velho, a gente vê que, mano, na verdade, ela tem superpoderes incríveis. Porque ela consegue mexer telepaticamente num carinha até sair sangue do olho. Nossa, mano. Não, o carinha tá vigiando ela pelas câmeras de segurança e ela consegue atacar o cara e não faz sentido nenhum isso, gente. Ela olha pra câmera de segurança. Como ela sabe que tem uma pessoa ali. Ela olha pra câmera de segurança e fala assim... Ah, não, acho que acontece alguma coisa que ela sabe. Mas mesmo assim, o cara podia apertar e virou pro outro lado, foi no banheiro. Você vai morrer. Só que eu gostaria que ela vizesse, tipo um magneto, assim, que ela pegasse com a mão, tipo de ingressão. E, cara, aí a gente acha, puxa, agora ela escapou, mas na verdade eles ativaram o projeto. Ela podia ter tacado um bagulho, dado um tiro, pegou... E aí vocês perguntam assim... Tá, mas pera aí, os caras jogaram uma bomba numa cidade. E destruíram uma cidade inteira. E isso não deu em nada? Não, porque depois a gente vai entender que eles conseguirem cobrir isso. E eu não consigo entender, velho. Eu nunca na minha vida vi uma empresa que conseguiu explodir uma cidade e sair ilesa. Não entendo, não dá. A gente já viu muitas empresas explodirem cidades e serem processadas. Mas sair ilesa não dá, cara. Até no Brasil funciona. Brumadinho, você lembra de Brumadinho? Lembra quando aconteceu com a Vale? Tá, tudo bem. Não faliu a empresa, mas eles tomaram... Valeu pelo Receb, Maurino. E quem comprou a ação, se deu bem. Quem não comprou, se deu mal. Mas fato é que os nossos amigos da Umbrella conseguiram convencer a mídia de que isso aqui foi um novo acidente nuclear. O pior desde Chernobyl. Oi, Chernobyl. Onde o doutor Ashford trabalha ali, caraca. Tá tudo interligado. É, rapaz, quem diria. Resident Evil 2 Apocalipse fez 30 milhões a mais que o antecessor. E aí você vai perceber que os filmes aqui, cara, eles vão pender na qualidade. Mas a bilheteria vai aumentar. Mas o orçamento foi muito maior também. Eu não entendo como é que isso pode ser possível. Porque esse filme aqui, cara, a crítica percebeu que ele era muito ruim. E esse aqui é ruim mesmo. Porque o primeiro tem coisa que se salva e eu acho legal. Inclusive eu falei já no podcast de filmes que envelheceram mal e de filmes ruins que eu gosto. Não, eu não acho que envelheceu mal não. Eu acho que ele é bacana. Só que esse segundo aqui... Ele é bem filme, parece um filme independente, né? Amiga, não tem como te defender. Cara, esse segundo aqui, na boa, o roteiro foi feito daquele jeito, né? Pô, o W.S. Anderson sentou na caneta Bic e rebolou no papel. Saiu esse roteiro safado, caramba, que não explica nada. É um roteiro que não dá explicações. Por que o Matt é infectado de uma maneira diferente, não sabemos. Por que as coisas... Como é que a Umbrella fez pra encobrir isso, não sabemos. Esse roteiro, ele deixa de lado o desenvolvimento... Podia ter melhorado isso, cara. É isso. Tipo, ela não ter tanto poder assim. Esses chutes. E em vez dela matar o cara com telecinese pela câmera, ela podia dar um tiro na câmera. Pegava um figurante ali, dar um tiro. Mas esse aqui ele jogou tudo isso fora e falou, vamos meter o Rockzão para a primeira e vamos dar a Karate, velho. E o pior, aqui foi onde os poderes da hélice chegaram nesse nível que eles não deveriam ter chegado. Não deveria poder telecinético não. Por que botar isso aqui? Cara, no terceiro filme você vai perceber que os poderes e todo o roteiro, ele dá uma alavancada assim, a loucura que é absurda. Não, aqui ele abriu a porteira do inferno e todo mundo entrou correndo lá pra dentro, cara. Sério, no próximo vídeo dessa saga, você vai ver a loucura chegando a um nível que... Como é que o homem escreveu isso e ainda ganhou dinheiro, velho? É o que eu falo, o cara tá escrevendo uma fanfic e tá sendo pago pra isso. Igual o Andrew Debb com a série também. Então é isso, pessoal. Se você gostou do vídeo, dá um like, maroto, se inscreve no canal, marque o sininho e comenta aqui embaixo. Você gosta desses filmes? Se você gostar, eu vou aceitar, tudo bem. Eu tô uma pessoa mais calma. Gente, se inscrevam lá no canal Filmes se não são inscritos. Eu acho bem difícil. Se elas querem ou não que a gente fale sobre os games. Porque enquanto a gente tava falando sobre esses dois filmes, a gente queria ficar puxando referência dos games o tempo inteiro. Só que aí o vídeo ia ter 117 minutos. Então eu acho que assim, se as pessoas querem que a gente faça um vídeo falando da história dos games e por que as pessoas gostam tanto, comenta aqui embaixo que daí, quem sabe, a gente faça. Ah, eu vou espelhar os filmes e qualquer hora a gente vai assistir. Vai ter meta de like, caraca, já larga a meta aí. Não, depois eu vou falar. Então aqui, enquanto essa meta não sai, vai lá no nosso Instagram, nosso Twitter, segue a gente e tudo mais. Escuta o podcast do canal PeeWee, sempre com assuntos semanais bacanas demais. É muito divertido ouvir isso aqui, velho. Vamos pro próximo, gente. Agora assiste outros vídeos aqui, que eu vou ali com a Jill e com o Carlos. Eu vou ali almoçar. Almoçar. Aham, sei. Vamos pro próximo? Vamos pra parte 2? Sem enrolação? Olá, pessoas. Eu sou o Léo. E eu sou o Miguel. E esse é o canal PeeWee. Sabe qual saga voltou, Léo? Ela mesmo, cara. Tão temida voltou. Mas se você ainda não viu a primeira parte, clica nesse negocinho aqui em cima ou na descrição. Assiste e depois volta pra esse aqui. Mas se você acompanhou tudinho, que nem um zumbi, tava esperando, ansioso, com fome por essa parte 2... Ah, o Batata falou a Quem Marte, tadinho. Já deixa o like aqui, porque deu muito trabalho fazer esse vídeo. Meu, eu não sei qual era a dificuldade da mais matriz menor, assim, que nem a Quem Marte. Porque os arquivos corromperam. Então, por favor, deixa o like aqui, bem de quem não. E bora começar a parte 2 da saga Resident. Porra. Tu acha que foi uma maldição, uma mandinga que o arquivo comprou? Por quê? Porque a gente falou mal dos filmes. Será que alguém tá tentando derrubar a gente? Eu acho que sim, cara. Acho que seus fãs dessa franquia, eles são fiéis. A Alice devia ter um poder parecido com o da Eleven, de localizar as pessoas com a mente. Não, lógico. Grande Toys for Fan. Manda uma public post aí pra nós, gente. Cara, o atendimento da Toys for Fan é impecável. As condições de pagamento são uma barbada. E os caras têm novidade o tempo inteiro. Eu não sei, o estoque deles muda a toda hora. Eu não sei o que, apesar das críticas negativas, Resident Evil, o Apocalipse foi um sucesso de bilheteria. Como? Não sabemos como, mas ele foi um grande sucesso de bilheteria. Começou a construir ali uma base... Obrigada, Headplug, pelos 20 meses de sub. E vendo isso, né, como a gente sabe, bilheteria crescente. Continuação à frente. Gostou desse ditado que ele vai? O desânimo dele foi ótimo. E gostei, amei. Ficou ótimo, né? E esse gênio, Paul W.S. Anderson, retornou pra roteirizar o filme. Ele não voltou pra direção, cara, mas ele voltou com esse texto brilhante. Deixando todo mundo que é fã dos filmes felizões. E as pessoas que gostam dos jogos como? Muito preocupadas. Já avisei que vai dar merda isso. Extinção. Uma extinção que não é mais... É um cara índio. Que bacana essa maneira de falar o nome dele. E com o texto do Paul W.S. Anderson, Resident Evil 3, a extinção se passa um ano após o segundo filme. A história nos mostra que depois da contaminação de Raccoon City, o T-Vírus rapidamente se espalhou com todos os Estados Unidos e pelo mundo inteiro. Transformando assim o planeta em um grande Mad Max. Não, esse filme é horrível. Ele é muito ruim. Virou tudo deserto. Mad Max com zumbis. É, é Mad Max com zumbis mesmo. A inspiração deles foi Mad Max. As mudanças na Terra, velho, influenciaram até os líderes da Umbrella. Porque agora eles vivem em bases subterrâneas. Eles estão lá presos. Porque em cima não dá pra viver direito. É cheio de zumbi. Não tem suprimento. Cara, é um caos. Isso é uma merda. É uma merda. Esse negócio de filme pós-apocalipse já encheu o saco também. Porque como eles não estão querendo curar a parada, a gente vai descobrir no futuro por que não. Eles estão querendo domesticar. Eles têm um plano bem legal assim de pegar o zumbizinho, ensinar ele a encaixar o quadrão. No quadrado, no quadrado. A bola na bola. O triângulo, no triângulo. Parabéns. E quem tá pagando de professora infantil é o Dr. Isaacs. Que tá ali encarregado dessa missão. Ah, eu gosto desse ator. Eu gosto do Jorah. Jorah Mormont. Que seja capaz de quebrar o T-Virus, assim como aconteceu no corpo da Hélice, entendeu? E aí, o que ele tá fazendo pra chegar nisso, Miguel? Fazer clones para tentar chegar o mais perto possível do sangue da Hélice. Sangue esse que vai fazer com que os zumbis sejam inteligentes. Caraca. Eles vão fazer clones. Pegar o sangue dos clones. Criar um vírus. Domesticar os zumbis. Isso. E daí, o que eles fazem? Eles pegam os clones da Hélice e colocam várias tarefas. Tipo, Olimpíadas do Faustão, sabe? Vê se tu completa isso aí. Não completou? Não, é um clone bom. Joga fora. É, que a Hélice, ela virava Donkey Kong em três horas, né? Então, eles botam todos os clones pra jogar Donkey Kong. Quem virar em três horas, tá aprovado. Mas ninguém vira, entendeu? E aí, começa aquele problema. Porque o Dr. Isaacs, ele quer de toda maneira capturar a Hélice. E o Wesker, o nosso grande vilão, ele fala assim, não, meu. Esse ator aí é o Jason Omar. Ele foi o primeiro Wesker dos filmes. Não é o mesmo do... Fala pra te fuder. Sabe daqui, meu. Sabe daqui, mano. Ó, esse filme aqui, pra ser sincero, eu prefiro mais do que o segundo. Até porque ele dá um salto de qualidade estética. Ele tem esse lance da areia, esse lance do... Meu, Mad Max, tá ligado? Não é o Mad Max, né? Depois, o Wesker passou a ser o Sean Roberts, né? O quarto filme. Mas o terceiro é o Jason Omar. Então, eu gosto mais desse. Não, mas ele tem outras qualidades também, cara. Porque como eles estão no deserto, o diretor, como é que é, o indígena? Exatamente. Ele usa planos muito abertos, assim, sabe? Da hélice andando no meio do deserto e tal. Ele realmente consegue transmitir a ideia de que ela tá sozinha naquele mundo. Isso eu acho bem da hora. Claro, o mundo foi pro caralho. Eu nem gosto mais de cor, sabe? Achei ele esteticamente melhor. Porém... Né, cara? Tem o nosso amigo Paul W.S. Anderson... Claro que ela tá sozinha. E tal, então ele meio que... Porque chora as Death Stranding. Aqui vai ter poderes mentais. Só falta. Aqui vai ter clone. Aqui vai ter Mad Max. Eu invento um conceito. Chegou a um ponto de juntar tudo que uma criança gosta. Tem zumbis, clones, poderes mentais. Um mundo devastado. Virou filme de criança. Tá errado. Calma que a gente tá só no terceiro filme. Já viu, né? Enquanto isso, a hélice virou um motoboy e fica percorrendo os Estados Unidos. Motoboy ou motogirl? Motogirl? Cara, ela percorre o estado inteiro inteiro procurando... Nossa, daqui a pouco o Paul Anderson vai falar, mano... Vou processar o Kojima. Eu que nem tem essa porra, entendeu? Só que falta. Até ela chegar lá, acontecem muitas tretas. Entre elas, ela encontra um grupo de sobreviventes. Aí o Kojima olha... E esses sobreviventes são atacados por corvos. Zumbis. Corvos que comeram zumbis e viraram corvos. E vocês sabem que nesse filme tem a participação do ator que fez o Johnny Cage no primeiro Mortal Comedy? Caraca, isso parece muito pior. Eu esqueci o nome dele agora. Felizmente, a hélice deu um salto. Mas ele é um dos carinhas do Kojima, hein? Do segundo filme, pro terceiro. E aqui ela é oficialmente a Jean Grey dentro de Resident Evil. Nossa, eu não tenho vergonha lê-lhe esse cena. Só falta ela fazer assim... Pra ser sincera, me incomoda um pouco ela só usar a mente e não usar os movimentos de Pensei que você ia falar que o Poe ia querer fazer um live action de Death Stranding. Não. Não fala isso, não. É, eu sempre falta também um negócio meio... Música do chave. Uma pegada assim, Doutor Estranho, Jean Grey... É, ferrada, é o Linden Ashby. Mas ela consegue salvar esse grupo de sobreviventes. E ali a gente vê pela primeira vez a Claire Redfield, outra personagem importantíssima dos games. A personagem herói do segundo game tá aqui? Exatamente. E ela foi bem aproveitada? A gente já vai falar sobre isso. Fica com calma, fica com calma. Mas falando em bem aproveitada, também tem o Carlos aqui. O Carlos do Resident Evil Apocalypse. Não sei se tu lembra dele, porque ele apareceu um pouquinho naquele filme. Eles esqueceram dele lá naquele filme, mas lembraram que nesse... Depois que a Alice salva o dia, ela começa a conversar com os sobreviventes falando sobre Então, o ator do Johnny Cage, ele aparece naquela parte da torre que eles estão... E aí o pessoal se junta pra ir. Só que tem um problema, cara. Como a Alice usou seus poderes, a Ondra conseguiu localizar ela com um grande satélite. Às vezes parece piada, né? Parece. Mas não é, é sério. Ela usou os poderes, daí, cara, eles viram lá de cima, assim, papapá, deu um zoom, assim, e falou assim, cara, temos que pegá-la. E pra isso eles mandam um container. Meu amigo. É, o cowboy, Eliette, é o cowboy. Cara, sério, deve ter uns 600 zumbis num container desse tamanho, assim, ó. Exatamente, cara. O doutor Isaacs mandou todos aqueles zumbis internados na montagem de Lego. Deixa eu ver se ele aparece. E eu vou pausar. E nesse meio tempo, ele também foi até um local em um helicóptero. E ali começa uma treta, tá? Porque, primeiro, o doutor Isaacs tenta desativar a hélice por um chip, um mecanismo que ela tem dentro da cabeça dela, entendeu? Que, teoricamente, quando eles apertam, ela desativa. Então, por que que não desativou antes? Caralho! Cara, só que aí tá... Beleza. Precisa localizar ela pra desligar a porra do chip? Mas com muita força de vontade e muita safadeza do roteiro, ela simplesmente consegue fazer mais força e ela se liberta daquele sistema. No Wi-Fi não tava pegando. Não, não se liberta só do sistema. Ela consegue quebrar um chip num satélite que tá na estratosfera. Nossa, eu não lembrava disso. Só uma coisa, galera. Eu não lembrava disso. Acho que minha mente não falou. Não, eu vou te poupar desse sofrimento. Eu não conheço muito bem como é que funcionam as camadas ali, mas alguém me ajuda. Fica lá em cima da... Controle remoto, tem que estar perto. Melhor assim. Acertou. Cara, a gente chegou num ponto irresentível. Tem um personagem que tem um poder de destruir um chip num satélite. Foda, né? Como é que chegamos nesse ponto? Como é que deixamos chegar nesse ponto? Foda. Depois que ela destrói o chip, mano, essa mina fica insandecida. E ela vai atrás de outras Ilex. Porque ele tá lá pertinho, cara. É só ela chegar lá e matar o bicho. E ela vai correndo. Que legal. O cara começa a fugir, entra no helicóptero e sai vazada. E quando ele tá indo embora, velho, ele ainda é mordido. Olha só, ele é mordido. Então, cara, ele vai ser infectado. Não vai, vamos esconder. Pobre do Jor Moritz. Cara, uma cena bem favorável. O Paulo, Pedro, me dá meu chip. Quem lembra desse meme? Bem, muito bom. Melhor que o filme. Começou a câmera lenta também. Sei lá, mas não sei por que que eu não achei. Ela manda um alborguete, né? Sei lá. Os memes do games do Edu, né? É o Tarant do Derain. Pegou o pior Tarant ainda. Tá caralho. E é impressionante como os roteiros de Resident Evil gostam de trazer, sabe, soluções intangíveis que saem, assim, da mente do Paul W.S. Anderson e elas pedem paraquedas aqui como a grande solução. Então, tipo, agora, o sangue da Hélice, nesse terceiro filme, ele virou a solução prática. Eles têm satélite, mas eles têm um helicóptero. Tu entende isso? Não, e outra coisa, os poderes dela também, né? Tipo, às vezes ela consegue usar um poder fodão, às vezes não consegue usar tanto. Sabe, não tem como quantificar o quanto ela é poderosa. Sabe o que quantifica isso? O roteiro preguiçoso. Esse roteiro safado. Acho que eu roubei tua frase. Eu divido contigo. Alice e companhia contam onde está a base da Umbrella. O que que eles fazem, cara? Isso é um plano maravilhoso. Que é invadir aquilo lá, pegar o helicópterozinho e vazar pra Arcádia. Só que pra isso, cara, não vai ser fácil, porque tá cheio de zumbi em volta. Então, cara, suja o Carlos, que tinha sido mordido. Então, ele fala assim, vou me sacrificar. O cara não fez nada. Nunca não fez nada. E o grande momento do cara... Ah, Guilherme, o Mortal Kombat do Paul Anderson é bom no primeiro. O primeiro é bonzão. De combustível, vai lá, capota o caminhão, seja um fóssimo. Não, aliás, é o meu filme favorito de... De videogame, depois é o Silent Hill. Eu adoro aquele Mortal Kombat. O primeiro de 95. Eu lembro do... O zumbi pra todo lado, parece final do ano da Globo. Cara, esse copo difícil, gente feliz, Copacabana, felicidade. O que acontece, cara? Todo mundo chega lá, pega o helicóptero e vaza. Todo mundo, exceto o Aedes. O que acontece quando você fica fazendo a piadinha de que a erva é maconha? Ela quer descer lá embaixo e dar um palo no Isaacs. E é o que ela fala. Chegando lá, cara, ela encontra um tanque, tipo aquele do Wolverine. Quem tá lá dentro, cara, uma clone dela. E daí a gente fala assim, ela vai ter uma irmãzinha. Não, porque ela cai no chão que nem merda, assim. Graças a Deus. Depois de se encontrar com o seu próprio cadáver, versão clone, a hélice... Valeu, Pireta. Obrigada pelo resub. O Dr. Isaacs completamente... Escroto daquele jeito, sabe? Tarant, Tarant ruim. Uma grande batalha ali. Uma batalha que tem poderes telecinéticos, cara. Tem chute, tem suco, tem tentáculos, cara. Tem de tudo. Tem até um... Olha aí, ó. É a Alice e o Vecna, porra. E aí ela se aproveita... Olha os Duffer Brothers copiando. Soltam no chão daquela mansão. A única madeira solta em toda a mansão. Tava bem ali no pé dela e ajuda ela a conseguir escapar do Dr. Isaacs e parar em um corredor de lasers idênticas da colmeia, cara. Ele tá mais pra Vecna mesmo do que Tarant. E aí os dois tão lá, cara. Os dois vão morrer, porque os lasers vão morrer. E ela é a Eleven, né? E ela tá disposta a se sacrificar, cara. Ela disse, não, eu vou... Ela é a Zero, né? Porque o Vecna vai morrer aqui, então. Só que, cara, aqueles lasers vêm. Ah, foda-se. Foi o spoiler. Eles matam o Dr. Isaacs e quando eles tão, assim, ó... Chegando bem pertinho da hélice. Mas eles tão aqui, ó... A clone dela, aquela mesmo que estava... Tava morta. Na verdade, ela não tá morta coisa nenhuma. Ela tá viva. Ela para os lasers bem na hora. Ela foi esperando, entendeu? Sim, que você vinha chegar bem pertinho. Ela não morreu. Só tinha faltado potássio pra ela. Daí ela comeu a banana e tá bom. Excelente teoria. Meu Deus do céu. E depois eu entendo com a hélice, liga no Skype pro pessoal da Umbrella e fala... Agora eu vou me vingar de vocês com os meus clones. E aí brota a clone de todos os lados. Tem 200 clones de hélice e agora eles vão ir pegar o Hélice. Zumbis. Final do mundo. Poder de ser cinéticos. Clones. Exército de clones. Que filme é esse? Não sei. Resident Evil 3, a extinção, superou a bilheteria do filme anterior. E aqui aquele padrão de aumentar sempre continua, velho. Esse filme aqui cada vez faz mais dinheiro com sucesso. Aumenta a bilheteria, aumenta o orçamento, aumenta os clones, aumenta a megalomania. O pessoal não gosta muito da trama. A trama é ruim, entendeu? E daí é uma coisa muito desconexa. É personagem que tem tal poder, porque sim, e ele tem o sangue especial. Um jubi bandão. Quem não sabe fazer, se capila mesmo, né? Cada vez mais ação. Isso é Resident Evil, entendeu? A franquia vai deixando de lado as respostas, os elementos que ela apresentou lá no primeiro filme. A ponto de ela escolher que a censura vai diminuir de 16 anos para o primeiro filme. A coisa vai crescendo, crescendo, crescendo e se esquecendo do que aconteceu lá no início. E isso desagrada muito a crítica. Porque não é um filme realmente em conversa com o anterior, tá ligado? Ele continua a história, mas assim, tem personagem que meio que eles esquecem que tinha. Aqui, por exemplo, a gente falou da Claire. Eu perguntei, ela vai ser que nem no jogo? Cara, a Claire não faz nada. A Claire não faz nada. Ela tá no filme só porque eles queriam colocar uma referência pra quem gosta dos jogos. Dizer, ó o personagem do jogo lá. Esse cara não sabe mais nada. Era melhor não ter colocado, era melhor ter mantido o enredo inédito. O filme ainda recebeu alguns elogios quanto na direção, que tem algumas cenas de ação que realmente são melhores do que as cenas gravadas pelo PWS Anderson. Calma que a gente vai chegar em muita câmera lenta. Mas não deu jeito, né? Aqui a gente já começa a perceber que pra você assistir Resident Evil e curtir, poder aproveitar a experiência, você tem que desligar o seu cérebro um pouquinho, entendeu? Vai lá, você vai ver umas cenas de ação legais, vai ver umas coerinhas, um tiro em zumbi. E é isso aí mesmo. Agora o sexto, nem a pipoca, só o gol. Tudo bem. Apesar de ter deixado esse belo cliffhanger no final, um cara não sabia se ele queria fazer mais um filme. Porque o PWS Anderson, o pessoal, não lembro se foi uma pipoca, acho que não. Bom, vai terminar no terceiro filme e não vamos ver nada. Só que como fez muito dinheiro, o pessoal falou, cara, tem que fazer mais um, eu quero encher o bolso. E dele começou a trabalhar no roteiro de Resident Evil 4, o recomeço. Primeiro filme 3D, inclusive. Pelo sucesso de Avatar, que lança o 3D e tal, o pessoal resolveu fazer esse filme aqui em 3D também, usando a mesma tecnologia de Avatar. Ô, 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 a trilha desse filme... É boa. Eu gosto desse filme, do quarto. É melhor que o 2 e o 3. Não, melhor que o 3, pelo menos. Passa 4 anos após o filme anterior. E o enredo aqui nos apresenta a Alice, chegando a Tóquio, aquela base da Umbrella, com a qual ela fez uma videoconferência, lembra? É bom que mata os clones, 5 minutos de filme. E a mulher toca os aralhos. Não, cara, ali eu vou ter que dizer que ela assistiu Naruto. Porque o que ela faz ali, Naruto, Sasuke, Samurai, Shih... Faz aquelas coisas, ela... Mete o justo? O Albert falou que é o pãozinho apaixonado. Pelo dinheiro, né? Casal apaixonado. Pela bufunfa que entrava. Ele escapa do local e tá crente que a Alice tá lá embaixo, uno com os clones. E daí o que ele faz? Ele toca uma bomba atômica em Tóquio e explode. O Wesker baixinho. Tudo, velho. O único que foge de lá, sabe quem quer? Tem. Então eu também posso fazer o Wesker. Sai de lá dando drestre na explosão. Incrível. Mas essa cena só tá... Tá excluída. Entendi. Por isso que ela aparece no Velocity Filosofus 9. Assim, ele voltou. E, cara, olha que loucura, velho. Ela não tava lá junto, ela tava na nave e que o Wesker tava fugindo. E daí ela chega e fala assim Otário, você vai morrer. E daí ele fala assim Eu sabia que vocês estavam aqui. Em 5 minutos de filme. Acho que é por isso que eu... Eu tenho outro. O apreço por esse filme, que matou os clones. Ele pega e matou a serinha no percoço dela e tira os poderes dela. Cara, agora é. Ele injeta um antivírus nela. É, agora não tem mais poderes. Ela voltou a ser um humano. Acabou o filme. Poderia. Só que ela tá prestes a matá-lo, velho. E antes que ele vai morrer e todo mundo vai morrer, aquela treta toda que acontece ele perde o controle do helicóptero, cai no chão, tudo explode. Aqui em câmera lenta, a musiquinha toca. Aí, coisa 3D. Caraca. Essa é a cena que aproveita o 3D ao máximo. Porque, assim... Ou o 3D é bem feito, cara. São corpos voando. É um fio de cabelo que passa assim. E deu-se a entender que o Asker está morto. A hélice ficou sem os poderes. E caiu também. Ela morreu? Claro que não. A hélice sobreviveu. Mas agora ela tá sem poderes, pelo menos. E a partir dali, ela começa uma jornada pra chegar até a tarde. Acho que é por isso também que eu gosto um pouco desse filme. E ela via transmissões de rádio de possíveis sobreviventes consegue chegar lá. Não tem clone, não tem superpoder. Pô! Ela consegue ir de aviãozinho até a Arcádia. E chegando lá, é uma tristeza. Poxa, pô, Anderson. Porque não tem nada, cara. Tem um monte de aviões abandonados. E ia me agradar só por meus chocolates, entendeu? Claire Redfield está de volta aqui, cara. Tirar todos os clones e superpoder eles também. Pode ser que sim, cara. Porque ela aparece ali com um dispositivo de controle de mentes. E agora ela tá completamente louca. Ela começa a batalhar com a hélice, entendeu? E a hélice consegue libertar ela disso. Nossa, o Gerru. O helicóptero caiu. A hélice também. Por que dispositivo de controle de mentes, gente? Onde que nós vamos parar? Eu vou te falar uma coisa, cara. Você vai vir comentar aqui embaixo. Ai, meu Deus. Vocês são muito pôs. Eles não pegaram que a aranha que controla a mentes é de Resident Evil 5 e a Jill Valentine usava. Sim, mas isso não é legal. Não quer dizer que tá no game que é legal, tem coisa no game que é uma merda. E a aranha que controla a mentes... Desculpa, meu amigo, mas é uma merda. Eu acho que é mais um daqueles momentos em que a gente precisa botar a mão na cabeça e pensar isso é demais. São muitos artifícios novos. Quem sabe a gente não volta lá pro começo? Pelo menos mataram os clones. Pelo menos tiraram os superpoderes. Vamos focar no positivo, gente. Vamos subir a energia aqui. Não, mas a gente pode riscar o clone. A gente pode riscar o clone. A Alice também teve. Então tem que ter paciência com a menina. O que é você? Cara, eu chego a concluir que qualquer pessoa pode escrever um roteiro. Bacana, mas as duas vão juntas até Las Vegas num avião teco-teco. Chegando lá, caras, elas descobrem que na verdade Arcádia não é um lugar físico, mas sim um navio que fica passando de um lado pro outro. E elas descobrem isso graças a um grupo que tá preso. Olha só, eles estão presos em uma prisão enquanto tá cheio de zumbis lá de fora. É da hora, é. Eu não gosto dessa parte deles estarem presos na prisão. É. E elas chegam, pousam na terraça É o lugar mais seguro que tem. E ali, cara, enquanto elas estão ali exatamente naquele momento os zumbis que estavam lá fora há muito tempo eles começam a forçar o portão e eles vão conseguir entrar, entendeu? Inclusive porque tem um tal de X-Men lá. Axel Man. Eu já tenho a Jean Grey, agora chegou quem? O Homem Machado. Eu gosto da luta contra ele. Eu acho da hora. É um cara que tá de sudoque sempre cheiroso. Vou rir de ti. E, cara, começa uma grande batalha entre elas mas antes dessa batalha acontecer acredite se quiser. Eu e Zekio, né? Quando as duas chegam juntos no prédio prisão só que aí eles encontram lá quem? Chris Redfield o irmão da Claire. Caraca. Ator do Prison Break na prisão. Eles não sabem o que fazer porque os zumbis estão vindo por cima e os zumbis estão vindo por baixo porque aqui tem outra coincidência exatamente nesse dia os zumbis aprenderam a cavar e conseguiram entrar da prisão pelo subsolo. Exatamente. Só que ninguém acredita no Chris Redfield porque acha que ele é um mentiroso o cara que tava preso e não que ele era um agente especial, entendeu? Você tá louco, mano? Ninguém confia no cara. Só que quando a Alice chega lá mete o papo a Claire fala com ele ele fala assim minha irmã? Mas a Claire tá com a amnésia. Claire? O que? Não lembra que ele é a irmã dela, entendeu? Então eu fiquei nessa coisa. Só que, cara, eu quero só abrir um parêntese antes de ele chegar na grande batalha de machado que é o seguinte, cara, esse personagem o Chris Redfield talvez seja o pior adaptado da história dos jogos. Que a Jill pelo menos tem signos de fama. A Claire tem três. É, ele parece o Chris do... do rebeque. Esse aqui foi esquecido no Jurassic. Esse aqui não tem nada, cara. Ele aparece aqui. A galera decide confiar nele. E aí, meu amigo, quase que acabou a participação dele. De rosto até parece invadir pra todo lado. Aí acontece essa grande batalha da Claire e da Alice. Só chamaram ele que ele fez Prison Break. Ele sabe que é como escapar da prisão. Como é cheiroso. E a batalha é doida. Tipo, o que acontece? A Alice não desgosta dessa batalha, tá? Tá, tudo bem. Não, eu acho da hora essa batalha. O Leo tem um fator que ele gosta das coisas em câmera lenta. Ele gosta de ver pingo de água caindo em câmera lenta. Ele ama isso. É uma coisa que ele gosta. Mas essa batalha é louca porque, cara, a gente tá vendo finalmente a Claire tendo algum protagonista. Olha o Zonda Hydra. A mãe? Ela deveria ter, né? E daí a gente fala assim, cara, a Claire conseguiu matar o X-Men. Não. Só que na verdade não. X-Men. Na verdade não, cara. O que é que acontece? Ele levanta e quem que salva o dia? Porque se não for a Mila? A Alice, meus amigos. A Alice que acaba com o bichão. Claro, porque ela é super poderosa. Ah, não. Pera, ela não tem mais poderes. Guilherme falou que a Lilá tem em câmera lenta realmente bonita. Ela é bonita em câmera lenta em câmera rápida também. Ela é muito gada. Abraçando um cabo de aço e cair no chão sem acontecer nada. Cara, eu gosto desse filme. Esse filme... Da hora. Cara, essa daí é uma das cenas que mais me incomoda nesse filme. As moedas são referências às peixetas do 4. Morre uma galera lá dentro. Os sobreviventes, o Chris, a Claire e a Alice, eles querem ir lá para o navio arcade, entendeu? Só que, cara, eles não tem como ir por lá. Não tem como cruzar o caminho. Que 5 vem depois, de verdade. Então a Alice se bola um super piano, larga uma explosão lá no terraço da prisão, mata uma porrada de zumbi e ela desce. Enquanto está todo mundo indo por um caminho seguro, ela vai pelo caminho mais perigoso. Ela desce o prédio, Sim, o Jubi, a Lilá, que fez heroes ilegalmente loira. Que é um monte de zumbi. Os zumbis vendo que é ela abrem espaço para ela caminhar. E ela tem uma 12 que atira balas de moeda. É, ela tem essa 12 que atira balas de moeda e, quando ela começa a correr, aí chega um momento que os zumbis desce o sinal. Vamos deixar ela passar. Agora nós vamos afunilar. E aí eles começam a atacar a Alice e a gente descobre que ela tem dois revólveres que claramente cabem seis balas em cada tamborzinho. Os dela não, cara. Os dela cabem mais de dez balas em cada revólver. Mais de dez não, mais de vinte. Ela começa a atirar que nem uma doida, velho. E aqui é um padrão que você vai ter que entender. Não questiona pente e munição nessa coisa aqui. Porque lembra que no Resident Evil ou no game tinha o problema da munição? Aqui não. Exatamente. Aqui a munição é infinita. E outra coisa muito importante... De onde você tirou essa munição, Alice? Isso aqui, cara, eles estudaram. Que pergunta, Robin. Mas se a chuta se estudou para chegar no estado. Se esse filme aqui tivesse todas as cenas em câmera lenta e velocidade normal, esse filme teria 30 minutos. De tanta câmera lenta que tem, de tanta câmera lenta que tem. De verdade. Alice e os irmãos Redfield conseguem chegar até a Arcádia. Mas matou os clones, entendeu? Na verdade, eles foram... Matou os clones, já me agradou. perdido no meio de uns canos lá. E ele não morreu porque ele vai voltar depois. Mas só para lembrar aqui. E vai ser importante? Boa! Ainda bem que ele voltará. E chegando em Arcádia, olha que conveniência. Mais uma conveniência nesse roteiro. A Claire começa a se lembrar das coisas. E é ali que ela se recorda que a Arcádia é, na verdade, um grande campo de testes da Umbrella. É ali que eles testam os vírus, entendeu? Não era um lugar seguro, era uma armadilha. Era uma armadilha. E chegando lá, sabe quem está lá? Quem? Cara, o Wesker. Ah, mas o Wesker morreu? Não, cara. Ele não morreu. Ele estava com o T-Virus, ele conseguiu se regenerar. E agora ele ganhou uma característica incrível. Primeiro, ter dois cachorros zumbis que são obedientes a ele. Ainda bem. Segunda característica, ele tem poderes de estilo Matrix. É legal que eles fazem a mesma cena do 5. A batalha de Wesker, Irmãos Redfield e Alice que, meu amigo, essa batalha aqui me deixou feliz. Desde 2010, gente. O 5 já tinha saído. Eles estão errados. Eu até fiquei confundida. Não, esse filme é de 2... Não, pera, pera. Não, pera, gente. Calma aí. Resident Evil Afterlife. Sim, eu falei, não, já tinha o 5. 2010, porra. 2010. 2010. O 5 saiu em... 2009. Até eu fiquei confundida. Então, eles copiaram, né? Eles copiaram a cena do 5 e eu achei da hora. Desculpa essa pausa, mas essa eu tive que fazer. Ali 2008 é quando o filme se passa. Ah, caguei. É, fiquei bugada. Nesses movimentos assim, sabe? Não, agora tu vai lembrar. Quando vier a cena, tu vai lembrar. Pois é, o Wesker aqui, ele tem poderes, que é uma coisa que já ganha do jogo. Então, aqui ele tem a mesma coisa. Ele dá uns dashzinhos, ele se move super rápido. Ele usa uma roupa de couro. Ele usa uma roupa de couro, que também não deixa de ser um poder. Ah, eu gosto dessa cena do Wesker. Tanto no 5, quanto no 5. É, copiou o Ezekiel, nossa, eu tô bêbado. Então, foda, bota a dormir. Gente, eu quis queima terapia hoje, tá? Ele tem um capanga lá também na sala, mas que também logo fica de lado. E a gente vai pro que interessa, que é o Wesker versus Alice, cara. Numa cena que eu não sei, esse homem aqui assistiu o Matrix umas 15 vezes antes de fazer essa cena. Tem até os cachorros dos 5, né? Os adios. O Wesker com poderes. Quem vence? Alice, claro. Por que ela tem uma fã aqui em Hydra também. Agora tem um novo tipo de zumbi inspirado nos jogos, que é tipo um Las Plagas. Nossa, eu fiquei bugada na hora. O zumbi abre a boca assim, bem alto assim, e isso não muda nada nele. E quando pensamos que o Wesker havia morrido, o que acontece? Não, ele estava fingindo que nem aqueles bichos que atacaram fingem de morto. Ele estava fingindo sair correndo no helicóptero dele e vai matar. E cara, ele está feliz na vida de um sorriso de orelha a orelha porque ele botou uma bomba lá na Arcádia. Vai explodir todo mundo, todos os heróis que vão fugir. sexualmente. Só que a Alice tem um queim muito mais elevado e pegou essa bomba e colocou no helicóptero do Wesker. O que acontece? O helicóptero explode no ar! Cara, o Wesker é muito fracassado em explodir coisas, né? Porque ele já tentou explodir Tóquio, ele já tentava explodir a Coméia, agora ele está tentando explodir aqui de novo e deu errado, cara. E aquele Chaves. Você parece burro? E daí esse filme termina com todo mundo, todos aqueles sobreventos saindo com roupinha branca, parece até o final do filme A Ilha, sabe? todo mundo feliz? E é, vamos sobreviver? E aí, como está todo mundo feliz, fazendo participação especial? Eles olham lá pra fora e começam a aparecer vários helicópteros da Umbrella, porque agora eles vão destruir aquele lugar ali e sabe quem está em um desses helicópteros? Quem? Jill Valentine. eu juro que na época na época eu confesso que eu gostei. Eu gostei de viadir de volta. Isso foi um sucesso de bilheteria e fez mais grana ainda que o anterior. Olha só, cara, cada vez mais deixando o bolso desse gênio que é o Paul W.S. Anderson. Só que as críticas, novamente, não precisa nem falar, que foram negativas. Ah, mas é melhor que o três. Super velocidade, super clonagem, poderes telecinéticos, zumbis, valeu Ian, obrigada pelo Prime, é uma honra. Mas o Paul W.S. Anderson vai conseguir, sim. O problema é, como a gente já falou, ele se esquece um pouco dos arcos que começaram essa história, ele vai abrindo novos caminhos, novos caminhos, novos caminhos. Acha tab out, tab out, tab out. Aqui, cara, já está um constrão essa série de filmes e cada coisa que é inserida, ela sempre é muito subaproveitada e a gente pode ver isso nos personagens, porque a gente já tinha reclamado do Carlos Oliveira que entrou na história só por entrar. A Claire Redfield entrou na história só por entrar. Agora, o Chris Redfield, meus amigos, ele realmente apareceu aqui só pra gente ver o Antwoord Miller aquele atuando como ele atua em todos os outros lugares. E, cara, sério, o Chris Redfield foi o cara que começou nos jogos lá no primeiro game, ele junto com a Jill Valentine, os caras pegam o personagem e fazem isso. Não adapta, então, faz sem ele, cara. Se tu pegar esse personagem e eliminar ele do filme, não muda nada na trama, porque eles poderiam ter encontrado a saída de qualquer outra forma. Não muda absolutamente nada. Se tu retirar vários outros personagens, não muda absolutamente nada, porque a solução nunca está nos personagens. ela sempre está em um novo artifício que o roteiro vai trazer. Porém, cara, eu vou te dizer que pro Resident Evil 5 eles pensaram, assim, o game é bom, vamos trazer o Leon, porque ele é amado pelas pessoas, né? Meu Deus do céu. E, cara, o Leon tá nesse filme. Mas a gente só vai ver como essa história se conclui no próximo vídeo aqui de saga do canal PeeWee. Então fica ligado, semana que vem tem mais. Esse Leon, misericórdia. Então é isso, pessoal. Então é isso, pessoal. Vamos pro próximo, gente. Bora. Olá, pessoas. Eu sou o Leon. E eu sou o Miguel. E esse é o canal PeeWee. Tá começando a terceira parte da saga Resident Evil aqui no PeeWee. Resident Evil 3. A saga dos zumbis. Essa saga é tão poderosa que me transformou no zumbi. É verdade. O Miguel, infelizmente, contraiu ter vírus e tá aqui passando a ter vírus pra mim agora. Mas tudo bem, porque a gente vai até o fim dessa batalha. Mas se você não é tão PeeWeezeiro assim e não viu as outras partes, clica no negócio aqui ou na descrição. Assiste depois o visual. Se você já assistiu, então, meu amigo, apaga o seu quarto. Deixa um like nesse vídeo. Pelo amor de Deus, o menino tá morrendo. Deixa um like aqui. Por favor, não precisa comprar um antibiótico. Por favor, faz isso pra você comprar remédio. Deixa o seu like aqui e bora começar a parte 3 da saga Resident Evil aqui no PeeWee. Gente, se inscrevam lá aí no canal PeeWee. O Léo toda hora coloca o título nas coisas dizendo que elas são as melhores coisas do mundo ou as piores. Mas uma coisa que de fato é a melhor é a loja Toys for Fun, que é a melhor loja de colecionáveis do Brasil. Cara, o atendimento da Toys for Fun é impecável. As condições de pagamento são uma barbada e os caras têm novidade por Migo. Depois de 4 filmes muito bem sucedidos na bilheteria, não tinha motivos pra parar essa saga. E a Cosantine Filmes falou assim, vamos lá, Paul Anderson, faz mais um, quero dinheiro. Vamos, vamos. Bora, vamos. Vamos, vamos. Esse diretor é um cara sério. É um cara que trata o que ele faz com muito amor, carinho e dedicação. E ele falou assim, só vai mais ter dois que deu. Demada nessa porra aqui, só eu. A ideia era gravar os dois capítulos finais ao mesmo tempo. Porém, a chance de dar merda nessa história de gravar dois filmes ao mesmo tempo, ela é imensa. Então os caras falam assim, meu, se tá dando certo, se tá dando dinheiro, pra que a gente vai querer inventar essa parada? Pega, faz o quinto filme e se foca nele, que vai dar muito bom. só porque não parece fisicamente personagem. Porque esse aí é um cosplay que não atua nada. Na série 2012 com direção e roteiro do mestre, velho. Resident Evil 5 Retribuição começa, velho, logo depois do final do quarto filme. E aqui mostra que a Umbrella veio com tudo, começou a destruir aquele barco, a matar geral, velho. Fez um escambau. E o que acontece, a Alice cai na água e ela acorda do lado, numa Raccoon City sem um bis, vivendo uma vida de casada. Mas essa Raccoon City completamente livre de tretas não é real, cara. Aquilo ali nem é a Alice, é um clone dela que inclusive tem uma filha dentro daquela realidade. Ela é esposa dos clones, dentro daquela parada. A gente já vai entender melhor o que está rolando. Fato é que a verdadeira Alice acorda em uma instalação da Umbrella sendo interrogada pela Jill Valentine. Cara, esse filme começa com uma cena em câmera lenta e para não ser só em câmera lenta, ela é de trás para frente. Olha como esse cara é visionário. Tem o Barry também, na verdade. Ele pegou isso por causa que em 2011 tinha um trailer daquele jogo Dead Island, tá ligado? Mas é da hora esse negócio de ser de trás para frente. A abertura do filme é bem boa. Vou fazer igual. Esse é um cara que ele continua de referência com... Vou fazer igual, entendeu? Porque tem várias paradas em Resident Evil que são muito, muito, muito parecidas com o Matrix, são muito parecidas com o Dead Island, que são muito parecidas com o Mad Max. Madrugada dos Mortos, cara. Madrugada dos Mortos. Esse início aqui da cidade, a câmera fazendo um traveling é muito parecido. Muito parecido. Não, tem umas cenas legais assim, o problema é que é a simulação. E no meio desse interrogatório, velho, cai a luz, o pessoal não pagou a conta de luz. Olha que desgraçado. Pobre! E daí, cara, o que acontece? A Alice consegue fugir daquilo lá, velho. E ela vai parar, sabe onde, Léo? Numa Tóquio? Como assim? Nada, a cidade de Tóquio, assim, cheia de zumbis, começa uma epidemia, e aí começa uma batalha muito... É que a cena deu certo no primeiro filme. Quando ela se enxerga, ela não me toca. Uma parada que não faz sentido nenhum. Ou essa zumbizinha, ela é mó famosa lá no Japão. Ela é uma cantora famosa lá, Ela retorna pra base da Umbrella e ali, ela vivencia uma das batalhas mais incríveis de Resident Evil que a gente gosta de chamar de a batalha da câmera lenta. Número 12. Número 12. Que são 10 minutos de câmera lenta e essa batalha, cara, ela sobe nos zumbis. Ela tem uma corrente que ela usa corrente de uma maneira que não existe. Nika Nakashima, exatamente, Júlio. Obrigada, Pedro. E tem uma hora que ela chuta um pente de arma. Por lembrar o nome dela. Saiu o pente da arma, ela dá um chute, isso bate na cara do zumbi e ele cai. Ah, e só pra lembrar, nesse momento aqui ela tá sem poderes. É, isso porque ela tá sem poderes, hein? E você pode deixar essa cena legal e tudo mais e ela até é, mas é muito brega, né, mano? Porque tudo é em câmera lenta. Se você botasse essa cena, sei lá, na velocidade normal, ia dar um minuto só. E pra você entender melhor o que tá acontecendo com a hélice, ali dentro, o negócio é o seguinte, tá? O Paul W.S. Anderson achou que Resident Evil tava muito simples. É que o Paul Anderson esqueceu que ela tava sem poderes, aí. Vamos trazer uma trama política pra cá. O cara é um gênio. E aí, essa base da Umbrella onde ela tá é uma instalação que fica no fundo do mar onde os caras fazem testes com o T-Virus. Pra fazer esses testes, eles criam vários clones, criam, recriam várias cidades. Então, eles têm uma recriação de Tóquio ali, entendeu? Eles recriam cidades! E ali dentro, eles colocam os clones, jogam o T-Virus e mostram o que que iria acontecer. E daí, eles pegam essa amostra ali e eles vendem pros governos. Então, tipo assim, ah, deu merda no Japão. Daí, eles vão lá e mostram pra alguma nação que não gosta do Japão. A China. O Matt falou, o Leon pulando de laser no quadro também não é legal. E daí, dá merda nos Estados Unidos. Eles vendem pra quê? Não, não é mesmo. Os soviéticos, entendeu? Não é mesmo. Aí, dá merda nos soviéticos. Eles vendem pra quê? Essa galera tem uma coluna que eu admiro, assim. que iria eu ter essa coluna foda. Sabe? Eu quero confusão aqui no Brasil. Porque eu dou uma virada, assim, e a coluna já trava. Os caras no pirueta. E ela tá com a roupa idêntica, que é uma coisa ridícula. Cara, isso me incomoda muito. Desde o segundo filme já. É, o cosplay tá bom. Não dá pra fazer a mesma roupa do jogo, gente. A mulher tem uma fenda que vem até a virilha dela e tá de salto alto. E aí, ela vai lutar de salto alto. Ela era uma filha chinesa, né? A Bing Bing. Vamos ser sinceros, não tá legal. E ela foi enviada pelo Wesker, porque olha o que aconteceu. E ela não fala inglês. Aí contrataram a Sally Cave pra dublar ela, que é a Aida 2 e o 4. Ele mandou a Aida Wong pra ajudar nessa missão. E olha só, o Wesker mandou também, velho, uma equipe pra salvar a Alice. E essa equipe é formada por dois personagens que tem nos jogos. Leon Kennedy e Barry Burton. E daí você fala assim, trouxeram os personagens dos jogos? Eles vão respeitar? Não, porque aqui eles são dois quadrivantes tanto faz como tanto fez a existência deles, até porque no fim das contas a Alice passou a todo mundo. Como sempre. A mesma coisa de sempre. E a fuga desse local, velho, é intensa, porque tem todo um negócio de tempo, porque ali eu botou uma bomba lá e em duas horas vai explodir. E o pessoal tem que sair correndo ali que nem doido. e o filme basicamente é o pessoal tentando sair de dentro da base da Umbrella e enfrentando vários obstáculos. Então, por exemplo, a Aida Wong e a Alice elas se encontram com dois executores e tratam uma grande batalha. Em câmera lenta. Já que a Capco passa tudo pelo cripto da Capco, podia ser a roupa do 6. começa a batalhar com eles. Em câmera lenta. Em câmera lenta. Depois disso, a equipe de resgate do Leon encontra o Likia e eles batalham contra o bichão. Em câmera lenta. O Likia é gigante. Eles, inclusive, encontram zumbis que andam de moto, velho. Meu Deus, zumbis soviéticos que andam de moto e batalham com eles em câmera lenta. zumbis soviéticos que andam de moto. Meu Deus! E lembra que a Alice clone tinha uma filha naquela recriação de Raccoon City? Então, essa é a nojinha. Eu achei legal colocar em atriz ela surda de verdade. Uou! E no fim das contas, a Aida e a Alice se encontram e se enviam pessoas que foram enviadas para resgatar elas. E o que acontece, velho? Elas resgatam eles. Olha que loucura, cara. E esse resgate é muito da hora porque eu tenho uma cena que a Alice chega num carro. Meu Deus, tudo se passa em 2008 ainda? Puta que pariu. Por isso que eu cavo e ando para a cronologia dessa... do metrô de Moscou, entendeu? Só que ela entra de carro e esse carro desliza na escada rolante como se fosse o Tony Hawk fazendo, entendeu? Descendo um corrimão. Pô, sabe que na época eu achei legal a parte da simulação? Sei lá, eu achei interessante uma coisa meio Matrix, assim, mas nossa, envelheceu uma... Esse filme aqui ele tem uma pegada de videogame que nenhum outro filme da saga tem. Porque ele começa a recriar esses vários cenários e ele parece várias fases. Isso eu acho legal nesse filme, entendeu? Ele é um filme divertido, assim, que ele vai indo e tem esses vários desafios. Mas o filme inteiro dando um tiro com zumbi soviético, o dono de moto, é tiro, explosão. Cara, uma hora cansa. Bom, Resident Evil 5 tem um zumbi de moto também, né? Badini de moto. Até você lembrar que ele é gentil. Pois é, todo mundo consegue se juntar e escapar daquele lugar e ir lá para a superfície. Ao chegarem lá em cima, eles começam a escapar, mas são surpreendidos com um submarino na anguela que chega lá com a Jill Valentine e um clone do mal da Michelle Rodriguez que se injeta o parasita Las Plagas, que é tipo ter vírus, só que deixa os caras menos burros. E a boquinha abre. E lá vamos nós para mais 10 minutos de batalha. E aí são os Madini, né, agora. Nossa, Jill. logo esse personagem do quarto filme que estava lá perdido matam ele. Ainda bem. Coitado esse menino. E daí ficou o Leon lá que fazem jogos de descanteio porque eles nunca vão usar um personagem dos jogos para fazer valer a pena. Está lá só porque, sei lá. É, a plaga já em fase adulta. Porque o pessoal ia achar legal o personagem dos jogos. Aí o Paul W.S. Anderson bota, mas como a gente bem aprendeu, a Alice sempre resolve tudo nos filmes. Daí ela começa o Avatar com a Jill Valentine e a Jill Valentine está porreta nesse filme aqui. E ela dá uma coça na hélice e a gente fala ela vai matar a hélice. E eu vendo esse filme falava assim pelo amor de Deus mata, mata e bota fogo. Mas o que acontece, velho? Ela consegue usar a força de vontade e tirar aquela aranha que controlava a Jill Valentine. Eu com os clones, né? Mata! A Jill Valentine volta e fala ó meu Deus o que estão fazendo e daí ela para de atacar a hélice só que começa uma nova batalha e agora a Michelle Rodrigues com as plagas começa a dar um pau na hélice e cara, a batalha é complicada, né? Só que a hélice é o que? Um gênio e ela consegue atirar no chão a Michelle Rodrigues cai na água e morre afogada. Oi, Fernando! Tudo bom? Ó o Miguel, gente! Tá aí com a gente! Ai, que vergonha agora! Tudo bom? E aí? O Léo já passou aqui na outra live? Zumbis soviéticos, meu. E aí, Miguel, como é que tá? E aí, Miguel, como é que tá? New United States sem New Raccoon City. E lá ele fala que eles precisam se unir porque a humanidade está acabando e a única maneira de eles conseguirem fazer algo é de dar um zoom out e aparece um tomado por zumbis, monstros e dragões. É verdade, né? Porque ele é sequência direta de... Nossa, que inferno de vida que esse povo leva. Resident Evil 5 retribuição teve uma queda nas bilheterias mas mesmo assim é um filme super rentável, né? E nas críticas o pessoal sempre fala a mesma coisa não é muito positiva só que uma coisa curiosa O iMacs era bem feito o 3D era bem feito O melhor depois do primeiro É, e o motivo disso é porque ele de fato assume a identidade de um game então o ritmo, a fotografia e principalmente esse contexto de eles estarem em um lugar que simula várias outras cidades Obrigada, Miguel! Muito obrigada pelos vídeos tá louco? Eu ganhei presente Eu nem roubo pra eles Vivo usando essa blusa nas lives É isso que ele faz Uma coisa na altura do campeonato se você continua olhando o filme falando assim cara, mas tá tão diferente dos jogos é que daí não dá Aí o problema é você o problema não é o filme nós já estamos no quinto filme né galera aqui já dá pra saber o que se espera quem gosta, gosta quem não gosta que o Barry coitado disse o Dex quem não gosta, gosta quem não gosta, curte exatamente mas de fato o roteiro é fraco de fato as cenas são sempre do mesmo jeito não tem nada de inventividade é sempre câmera lenta e não sei o que lá e sempre a mesma coisa do roteiro o filme não evolui é sempre a mesma coisa é verdade o filme não evolui ele descarta seus personagens e eu já incorporei o Lorde que o Asker que é uma amostra isso já foi incorporado aqui as atuações são bem meia boas eu acho que assim a Milo Jovovich pra mim cada vez mais bonito mas assim eu vou dar uma dica se você quer curtir esse filme Desliga o cérebro entendeu assiste sem pensar que daí você vai gostar é divertido se a pipoca for boa se você não pensar o sucesso do quinto filme manteve o hype de Resident Evil e agora Paul W.S. Anderson desejava fechar o seu filme valeu Matheus obrigada pelo crime é uma honra estamos juntos Frank também obrigada pelo Sam é uma honra e pra isso ele pensou assim vamos voltar às origens vamos fazer de volta no primeiro filme e mostrar como que tudo isso valeu Luiz pelo Instub nossa esse não dá esse não dá esse não dá cara obrigada obrigada por não ter vídeo claro e esse cara aqui o Paul W.S. Anderson ele pintava e bordava dentro dessa saga aqui cara porque tipo assim todos os filmes deram dinheiro entendeu então cara larga na mão dele e fica sucesso larga na mão do pai sou foda ou pior que ele é mó simpático eu consegui tirar foto com ele na CCXP ele é mó simpático destruidaça tudo acabado e ela começa a ser perseguida por um dragão zumbi sou um casal carismático o Popo Carimo é o Popo Carimo ele é uma criatura que injetaram qualquer coisa e ela ficou parecendo um dragão gente eu odeio esse filme eu juro eu preciso fazer uma pausa rápida vou até voltar um pouco porque eu fiquei falando gente eu fui assistir esse filme na pré-estreia né que a a Sony organizou aí assim logo no começo do filme eles fazem retcon do segundo filme porque quem tinha inventado o T-Vars tinha sido o Dr. Ashford lembra lá no segundo filme a gente tem seis filmes aqui você não tem um trabalho muito grande de você fazer um arquivamento aí nesse filme logo nos primeiros minutos eles estabelecem que quem na verdade criou o vírus foi o James Marcos pra salvar a filha dele mas não era o outro que tinha pra salvar a filha dele aí eu falei assim vocês tinham uma tarefa uma tarefa e aí eu assisti o filme inteiro assim e assim eu não acredito que eles fizeram isso cara vocês tinham uma tarefa uma tarefa eu juro eu fiquei o filme inteiro aí começou a vir clone eu fiquei com mais ódio ainda vamos continuar aqui vocês vão entender pausou em um frame engraçado ah não mas toda vez que você pausa alguém a pessoa tá quando eu tô editando meus vídeos que eu saí o Miguel doa beats e olha como é que eu pauso ele ainda porra sacanagem vamos pausar aqui pronto vamos lá no final no final no final ainda bem começa logo depois daqueles acontecimentos de Washington e a Alice acorda numa Washington destruidaça assim tudo acabado e ela começa a ser perseguida não sabe nem quantos passos de filme porque tipo ai foda-se a gente vai fazer retcon foda-se é o último filme mesmo foda-se vem um dragão zumbi ele é uma criatura que injetaram qualquer coisa é o popocarimo do símbolo uma garça pode ser? quando tem uma galinha não mas daí não é babuim é bom um pouquinho é cair vamos fazer um desafio de imitação eu sei imitar galinha tu sabe imitar galinha todo mundo sabe imitar uma galinha não sei vai eu sei imitar só um galo igual eu não suporto mais e outra coisa interessante é que todo filme muito bom começa com a Alice dando uma recapitulada eu lembro do Kiko imitando uma galinha tentando botar um ovo a filha da Mia e ela tinha uma doença ele criou o vírus pra tentar parar a doença dela ele faz uma trama que vai se resolver depois essas aberturas todas elas mostram como o diálogo desses roteiros é péssimo é muito ruim eu acho que ele tava com raiva que ia ser o último filme não é possível e termina com a Alice falando a seguinte frase ela fala assim meu nome é Alice e essa é a minha história meu nome é Alice e essa é a minha história isso é muito cafona cafona eu fico imaginando ela gravando isso sabe Emerson é o canal P.U.E eles já compraram isso juntos pode ser que ela tem que ser uma boa atriz pra tu ler um roteiro tão merda desse e passar uma verdade dá vergonha tentando botar um ovo da tigela por isso que ela tá ganhando um salário bem bom em Washington Alice é encontrada pela Rainha Vermelha e descobre que tem apenas 48 horas pra voltar lá pra Colmeia e impedir a Umbrella de destruir os últimos humanos restantes do planeta obrigada Guilherme pelos 100 bits obrigada e cara sabe quem intercepta a nossa amiga Alice o doutor Isaac mas esse homem não tinha morrido não porque era um clone nossa mano aí começa aí mata o cara aí você descobre que na verdade você matou outro clone era um clone a Alice consegue escapar e chegar em Recon City e quando ela chega tá tudo devastado obviamente porque o mundo inteiro tá devastado mas ela encontra uma velha conhecida a Claire Redfield é legal que eu tô puta daqui a pouco vai ter uma piada eu ouvi e aí ainda tô jogando o cara tem algum lugar em uma bodega cara como é que ele simplesmente esquece dos personagens não que não importasse muito com esses personagens do filme mas pelo amor de Deus eles esquecem de renovar o contrato dos caras pro segundo filme ó vamos fazer assim pro filme seguinte vamos já deixar o contrato pro próximo filme também vamos porra um trabalho dois que era lembrar a própria história teve que usar a filha ele fez várias coisas e nunca deu certo até que ele achou o T-vírus botou ali na Alice e falou opa isso aqui funciona e não confunda uma coisa o doutor Ashford lá do segundo filme foi quem criou o vírus aqui o doutor James Marcos descobriu o vírus jogo de palavras do Paul W.S. Anderson entendeu é que a gente não é tão gênio pra entender a generalidade entendeu é é um roteiro muito grande para mentes pequenos né exato rapidamente o T-vírus passou a ser utilizado em outros pacientes e com isso surgiram os efeitos colaterais e aí a Evelyn cadê a Evelyn cara não faz sentido aí um descobriu e o outro o problema é que o seu sócio dentro da Umbrella o doutor Alexander Isaacs falou assim a gente não vai parar e tudo pra mesma finalidade eles usaram o funcionário Albert Wesker assassinaram James Marcos e assim o Isaacs virou ali o coproprietário da Umbrella junto com a Alicia e aí ele se tornou o tutor da Alicia que é uma coisa que pra mim não faz sentido nem e daí nesse momento a gente meio que entende que a Alicia é a Alice será? a partir disso o doutor Isaacs veio com um plano maravilhoso começou a passar um powerpoint na tela é a criança filha dela aqui as calotas estavam derretendo escassez de alimentos muita gente na China chamou até a Greta pra participar sabia? ela tava lá dando uma visão geral e tal e aí ele veio com uma solução que eu achei maravilhosa que tal a gente transformar todo mundo em zumbi e ficar aqui na coméia dormindo um tempinho e depois voltar todo mundo morto e a gente continua assim os recursos vão estar intactos e a gente vai estar de boa e a coméia era a arca de Noé deles inclusive tem uma referência à bíblia ali mas ela não percebeu que quando ele lançou o vírus lá poderia dar uma merda tipo o mundo inteiro ficar desértico como no terceiro filme me parece que não deu muito certo sem salvar o planeta caraca gente meu cérebro é maravilhoso o planeta foi um lixo ele me bloqueia coisas ruins pra não me machucar quando o cara lançou o vírus lá e destruiu a coméia tanto faz se aquele cara fizesse isso ou não porque a Umbrella queria que o vírus fosse lançado era o plano dos caras esse filme aqui ele apaga todo o primeiro filme mas a gente pode falar disso quando a gente chegar no final que daí vai dar pra entender melhor apaga o primeiro e o segundo enquanto ela vai descobrindo nessa história a gente não falou mas o filme é resentível então obviamente tem muitos zumbis morrendo zumbis queimando zumbis monstros zumbis muita coisa então a gente morre o tempo inteiro esse filme aqui é mais longo que os outros então é muita cena de matança entendeu mas velho isso não importa porque a gente já viu isso 300 vezes o que importa é a história que tá mudando tudo agora tá todo mundo falando doido porque lá na superfície a Alice tava sendo perseguida pelo doutor Isaacs eles brigaram ela arrancou uma mão do cara toda essa história e agora embaixo da colmeia ela encontra um outro Isaacs que é o Isaacs real porque aquele Isaacs lá em cima era um clone esse é o real aquele era um clone exatamente e o outro Isaacs que morreu também era um clone cara é muito clone e agora ele tá super poderoso porque ele foi ele se modificou genética e tecnologicamente entendeu e daí tem uma cena que eles se encontram e daí ela começa a calcular olha esse foi um filme que assim eu sempre comprava os filmes e ela faz essa cena na cabeça dela e daí logo depois mostra ele fazendo também só que ele faz mais rápido porque ele é pendio 4 e ele é pendio 2 e essa cena é exatamente igual àquela cena do Sherlock Holmes do Robert Downey Jr lembra? sim porque esse cara o Paul W.S. Anderson ele é tão gênio que ele copia mesmo mas foda-se porque ele é um gênio pois é eu não me lembrava disso porque aqui a gente tem o grande plot twist dessa saga e o bem-vindo a Raccoon City eu também não comprei porque ele partiu o meu coração estragou a história estragou a história do Dr. Ashford estragou a história de Raccoon City estragou a história da Alice ela não me lembra de nada não lembra de nada do que aconteceu antes da mansão não porque apagaram a memória dela mas porque de fato aquele lá foi o início da vida dela e as cenas dela conversando lá com a menina no primeiro filme esse filme ele apaga absolutamente tudo que o primeiro filme faz porque lá no primeiro filme os caras dizem que ela era da segurança aí tem o outro cara o Matt que virou o Nemesis que fala que eles estavam juntos tentando jogar a merda da Umbrella no ventilador a irmã desse Matt era conhecida da Alice porque trabalhava na Umbrella tipo eles apagaram isso as mina era amiga de firma sabe que causa amnese e daí você vem com a desculpinha de ah eles implantaram essas memórias é óbvio é muito fácil cara as desculpas desse roteiro são muito filha da puta parece que ele tirou do rabo essas desculpas é sempre assim é um clone implanta memórias na verdade não é o irmão gêmeo porra velho e tem uma coisa pior ainda eu acho que ele tava com raiva que ia ser o último filme ele quer acabar com o mundo inteiro pra poder voltar pra superfície depois só que ele tá segurando a cura na mão por quê? ah é verdade eles tão ali embaixo e a Alice quer pegar o antivírus que é um antivírus que se for jogado no ar ele vai se espalhar e vai acabar com o T-vírus mas por que que o cara tá com o antivírus no bolso e daí ele tira ele fala assim ó se eu jogar no chão agora não vai pegar lá em cima não vai salvar ninguém ó ó ó ó olha isso por que não joga? eu lembrei lembrei daquele meme que é o cara fingindo que vai beber água sanitária eu não sei e por que que eles não mataram a Alice lá em Washington? porque aqui o Asker fala pra ele ele fala assim eu deveria ter matado você em Washington e ela fala é verdade mas por que não matou o cara Cedinho? não sei é por isso que eu falei se você pensa nesse filme se você tenta entender lógica nisso aqui você fica puto é a melhor vez você tenta eu amo esse meme eu tive um aneurismo cerebral esses tempos vi nossa que bom foi a melhor saga da vida top ah mas cara esse aqui não para por aí velho porque a gente descobre que essa Alice tem 50% da Umbrella e daí ele não pode matar ela porque ela também é dona da empresa já com o Cedinho não serviu pra nada pois é ah é demais né e daí tem os caras da Umbrella que estão adormecidos lá na colmeia que se eles acordarem e descobrirem que a Alice está passando informações para os inimigos aí ela vai sair também da presidência e ele vai ficar com a empresa entendeu o cara que jogou o vírus que quer matar o mundo inteiro não mata a véia o que que é isso? e tem um lance também que é que aquela menininha lá rainha vermelha ela não pode matar alguém que é funcionário da Umbrella é tipo Robocop sim e aí eles copiam exatamente a mesma coisa que aconteceu no Robocop ela matou todos os funcionários lá da colmeia e a partir disso a rainha vermelha pode atacar Albert Wesker ué mas se ela não podia matar funcionário por que que ela matou geral da colmeia que na verdade o vírus espalhou mas mesmo assim ela podia ter jogado o antivírus ó caralho né caraca o cara copia tudo velho que idade ela é inteligente oficial isso seria uma cura deu merda aqui no laboratório a gente tá lidando com o laboratório se acontecer merda já que a gente pode tacar um gás neural a gente pode também tacar o antivírus cara a Alice começa uma batalha muito insana com Isaac não pode matar funcionário mas se quiser pode eles vão parar num corredor com lasers novamente o lance dos lasers é a terceira quarta vez é porque ele sabe que é boa a cena do laser é boa o que acontece o cara no meio dessa cena dos lasers fala pra mim o Isaacs acaba sendo ferido ali com uma granada a Alice vaza lá pra cima e a Alice olha só que doideira cara ela tava fazendo upload das memórias dela em computador da colmeia a colmeia tá cheia de bombas vai explodir entendeu e ela antes de explodir ela fez um upload dessas memórias e aí quando a Alice chega lá em cima na superfície o Isaacs aparece de novo velho rico é tudo excêntrico o Isaacs clone aparece de novo também e aí os dois Isaacs rola uma briga de egos entre eles e eles se matam eu sou eu não tu é tu peraí eu sou eu é o Miranhas se apontando e esse filme termina com uma cena linda velho porque a nossa amiga Alice coloca o antivírus no chão ele se espalha pelo mundo os zumbis começam a morrer ele parece uma bomba atômica porque ela largou o antivírus no chão assim cai em todos os zumbis os zumbis começam a morrer como eles estão com esse T-vírus e o antivírus que cai ali os zumbis simplesmente caem no chão e morrem todos entendeu e só que tem um problema velho porque a Alice tem aqueles poderes dela só que esses poderes são provenientes do T-vírus ou seja ela vai morrer jogando antivírus e ela apaga a gente acha ela morreu não porque ela é a esposa do Paul W.S. Anderson então ela acorda depois a Clara aparece a Clara é muito conveniente ela tá sempre ali que mina legal que mina da hora e aí a gente vê a Alice saindo daquele local e falando que esse antivírus vai levar anos pra se espalhar pelo mundo então até que o T-vírus seja de fato erradicado ela continua na missão dela que é matar muitos zumbis voadores escalar o bicho e termina com um dragão zumbi perseguindo ela yes residente de vocês o capítulo final foi o filme da franquia que mais fez o melhor foi o filme da franquia que eu assisti assim que sucesso essa é uma saga de muito sucesso porque até os games é a que mais fez sucesso cara tô rindo de nervoso e o pessoal fala assim mano e a crítica obviamente foi negativa e tudo mais mas é que nessa altura do campeonato não importa mais velho porque as pessoas sabe tipo elas não se importam com as mudanças que tem dos jogos pro filme porque depois de vários filmes passando elas começaram a virar fãs do filme entendeu exatamente muita gente virou fã dos filmes cara uma legião de fãs muito grande então a gente não sabe que os jogos existem então chegou aqui no fim cara ninguém tá nem aí pra nota o que importa é que os fãs foram até o final curtiram esse encerramento porque de fato ele consegue até fechar o arco ele tem um zilhão de problemas mas ele fecha o arco ele fecha o arco ele faz muito reticom esse é o problema eu assisti com a cara da Michelle Rodrigues né Carlinhos mas uma coisa que eu achei legal e eu não vou dizer ah é incrível mas é legalzinho é que a gente descobre que a Alice é um clone é uma coisa bacana assim é uma surpresa interessante como todo mundo já esqueci como era a cara dela mas Kai sempre que eu penso nisso aqui de legal eu lembro de todas as cenas em câmera lenta de todas as explosões de todos os personagens dos jogos que ele cagou em cima e o cara eu não sei gostar dessa coisa eu vou lembrar de N agora são filmes divertidos que talvez você vai gostar talvez você vai odiar geralmente não existe um meio termo quando se trata de Resident Evil né mas pato é que tem muita gente que adora e que pode ficar animada porque o Paul W.S. Anderson vai dirigir um filme uma adaptação de outro game que é Monster Hunter ah o Dex perguntou se eu gostei de Monster Hunter sabe quem é a protagonista? quem? Mila Jovovich não sério ah não sério mas eu não sou manjadora de Monster Hunter mas eu achei que o filme é e aparentemente o filme vai ter um tom muito parecido com a saga Resident Evil então quem curte fica a dica liberaram uma foto e sério parece muito Resident Evil 3 assim a mesma coisa o mesmo cenário e tal é igual e agora não vai poder bater dragão a fuzel porque daí né agora quais são os limites desse filme agora o Negotinho não para o Jabel falou como um jogador de Monster Hunter o filme é horrível 2017 o Joranus Roberts que fez aquele filme Medo Profundo e Os Estranhos ele falou que vai rolar um filme novo de Resident Evil e vai ser de terror cara só que cara faz tempo que ninguém divulga nada do filme é pouca informação é tipo não teve marketing nenhum como esse filme não a gente não sabe nem se vai acontecer na verdade porque aquelas coisas que entram num limbo e a gente não ouve mais eles lançaram o primeiro trailer do que? três meses antes do filme sair mas em janeiro de 2019 foi anunciado uma série de Resident Evil na Netflix esse é outro projeto que entrou num limbo e que nunca mais teve informação sobre no entanto o sucesso de Castlevania e de The Witcher principalmente The Witcher é foda The Witcher é foda tá falando da Elite fazer que nem o Casimiro tá falando da Elite foda foda esquece eu ver ele é uma decoração ele destruiu meu coração tem que filtrar porque cara a gente vai falar na quarta parte desse vídeo mas a história dos jogos também dá uma cambalhada imagina se a Netflix tivesse uma série tem até medo do que sairia se liga que esse vídeo que vai ter uma quarta parte na semana que vem mas cara até isso vai chegar vamos fazer o que a gente sempre faz no encerramento de uma saga vamos fazer o nosso ranking de filmes aqui bora vamos lá começa pelos piores pelos piores o pior de todos é o Resident Evil 4 depois vem o Resident Evil 2 eu já tenho o meu ranking então nem vou fazer tem vídeo lá no canal assistam que eu tô precisando de AdSense depois vem o Resident Evil 6 depois vem Resident Evil 3 e o melhor de todos é o primeiro é o primeiro é o melhor todos os filmes são divertidos mas todos eles são muito ruins pra mim o pior deles é o quarto o segundo pior é o terceiro depois vem o segundo depois vem o sexto depois vem o quinto e o melhor é o primeiro bacana mas no final das contas isso aqui nem importa porque pra mim é tudo ruim tá ligado foda-se então é isso pessoal se você gostou desse vídeo dá um like maroto se quer no canal dá um like gente no vídeo deles fica de ouro semana que vem ter a quarta parte desse vídeo não acabou ainda a saga não acabou isso aqui não acaba nunca então segue a gente nas redes sociais também pra você ficar ligado no que tá acontecendo no PeeWee segue o canal me segue segue o Miguel e não se esquece de ouvir o PeeWeeCast e me sigam nas redes também a gente já falou muito sobre Resident Evil lá a gente vai deixar o link aqui na descrição inclusive desse episódio aí que o Miguel comentou obrigada Robert obrigada pelo sub uma honra e cara é isso aí né é isso aí cara outros vídeos like é isso aí gente é isso aí e é isso aí pessoal isso é tudo pessoal é eu tenho meu ranking eu já fiz meu ranking tá gente tem o vídeo né então depois vocês aí eu já até coloquei o Bem Vindo a Raccoon City no ranking então se vocês quiserem ver aí eu tô precisando de um AdSense então assiste não por favor tanquem os Hades e tudo mas é isso aí concluímos a saga PeeWee com sucesso agradecer os meninos que deram é deram esse apoio aí pra que a gente pudesse fazer o do Bem Vindo a Raccoon City eu já assisti né então se vocês quiserem é que a gente possa até assistir juntos mas assim eu já assisti né então vai ser um watch along só mas não vai ter react né aí vai ficar pra outro dia tá é mas vai ficar pra outro dia então tá bom e é isso assim pô gostei muito eu fiz o inverso eu fiz primeiro dos jogos né pra depois fazer dos filmes mas ah foi bem divertido adorei as piadas eu adoro quando toca tem ureureureão tem ureureureão do Chaves porque piadas de Chaves aqui são comuns né então de novo queria agradecer os meninos que deram autorização pra gente fazer esse react aqui nas lives e curti curti vocês curtiram também? eu curti que deram autorização Obrigado.